Em um mundo de fantasia, na verdade é na internet, em que os filmes são analisados, também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Um podcast se destaca. Podcast Cinemação, só no cinemação.com Seja bem-vindo ao Podcast Cinemação 330. Eu sou Rafael Arinelli e a gente tenta sair da Disney, mas a Disney não sai da gente. Eu sou Nathalie Alves e amável parece os políticos brasileiros. Anuncia as propostas, mas não explica como é que vai fazer. Aqui é o Henrique Rizzato e vai começar a melhor fase. Por que de quatro é mais gostoso? Nossa! Piada de tiozão essa. Nossa, minha criatividade parou nisso. Eu sou Daniel Cury e eu não vou ter tempo de assistir tanta coisa. É, pois é, pois é. Esse vai ser um ponto que a gente vai ter que discutir aqui hoje. E muito bem, meus amigos, estamos aqui hoje nesse podcast 330 para bater um papo aí sobre a fase 4 da Marvel. A Marvel anunciou aí finalmente o que está por vir, o que vamos encontrar nessa nova fase, depois de ter passado lá por Guerra Infinita e tal, tudo aquilo, todos os recordes de bilheteria e tal que ela colheu, agora está mergulhando aí nessa fase 4. A gente vai entender o que é essa fase 4. Vamos entender também cronologicamente aqui quais filmes que vão sair, o que vai sair, o que é Disney+, o serviço de streaming da Disney, como que a Marvel vai se comportar, o que a gente espera desses filmes. Então temos muita coisa para falar. Viemos de um papo recente de Rei Leão, que é Disney, e agora vamos mergulhar aqui nesse novo calendário aí da Marvel, que está dentro da Disney também. Ou seja, a Disney está dominando tudo, né? Aproveitando, eu peço desculpa aos ouvintes pela baixaria no podcast do Rei Leão. Eu não estava aqui para controlar o Rafael e o Daniel, mas vamos voltar com o trio original. É isso aí. Para que nunca mais aconteça aquela baixa, aquela briga que foi o podcast do Rei Leão. Uma briga saudável, com argumento de ambos os lados. É isso aí. Mas, ô Henrique, o trio original que está falando é o Simba, o Timão e o Pumba, não? É. Alguém vai falar que eu sou o Pumba, eu vou dar porrada. Muito bem. E hoje, para bater esse papo aqui sobre a fase 4 da Marvel, a gente trouxe aqui a Nathalie Alves, que já esteve presente com a gente, inclusive esse ano já esteve aqui também. Então, Nathalie, seja bem-vinda novamente aqui ao Cinemação. Queria que você se apresentasse aí, né, rapidamente para os nossos ouvintes, para quem ainda não te ouviu aqui no Cinemação, e que falasse um pouco também do que é o Escrocríticas. Olá, pessoal. Boa noite. Então, o Escrocríticas é um Instagram e um site que a gente fala sobre todos os tipos de filmes. Seja curta, longa ou media-metragem, animação, drama, terror, experimental e etc. E aí a gente já está aí há mais de três anos, com mais de mil textos sobre filmes de diversas nacionalidades também. E aí a gente tem a nossa pegada, que é uma pegada um pouco mais feminista e um pouco mais bem-humorada também. Então, assim, a gente fala de maneira ácida, tanto de filme bom quanto de filme ruim também. E aí a gente tem textos distintos, tanto no site quanto no Instagram. E aí a gente está há mais de três anos nesse percurso, falando de maneira ácida e feminista sobre os produtos audiovisuais. Que legal, que legal. Vale a pena, viu? Você que não acompanha aí o Escrocríticas, vai lá acompanhar, porque vale a pena uma produção muito bacana aí, que a Nathalie participa e tal. Bem legal mesmo. E tivemos aqui também a volta, né, do Henrique Rizato, o cara que só aparece aqui agora para chamar nossa atenção. É, só aparece para cagar a regra. Henrique, seja bem-vindo novamente aqui ao nosso podcast. A gente sabe que você é um cara muito atarefado, mas não tinha a pessoa melhor para vir falar de Marvel. Valeu, Rafa. Para o podcast, às vezes eu fico meio sumido, mas estou escrevendo aí sempre no cinemação.com. Esses dias aí falei mal do Bolsonaro. Defendi a Bruna Surfistinha. É verdade. E, aliás, para quem quiser acompanhar um pouco do que a gente vai falar aqui, o Henrique fez um post muito legal falando justamente da fase 4 da Marvel. Então você entra, vai ter link aqui no post e tal, mas você entra aí na postagem que o Henrique fez, você vai conseguir ver cronologicamente aí os filmes que vão sair e tal, as produções que vão ser feitas. Então é isso, gente. Muito legal ter essa galera toda aqui, sem falar no Dani, né, que está aqui com a gente também. Mas temos que ir para esse papo, porque, afinal de contas, se a Marvel não para, nós também não paramos. Então vamos bater um papo aí sobre a fase 4 da Marvel, logo depois do quadro Repercussão. A gente roda, roda, roda e não sai da Marvel, não sai da Disney. Impressionante como a Disney está tomando conta, inclusive, das nossas pautas, hein, Dani? A Disney é uma fanfarrona, né? Pois é. Mas a gente está tentando equilibrar e, cara, não tem jeito. Se a gente usava o Netflix Paga Nóis, a gente poderia adaptar para a Disney Paga Nóis, né? É, exatamente. Daí o que eles fazem? O que eles fazem? Eles falam assim, para que eu vou pagar se eles já estão fazendo propriedade de graça? Pois é, pois é. Nós não temos o comprometimento de planejamento e estratégia como o Kevin Feige tem, né, Dani? Não, é verdade. Precisamos aprender com ele. Precisamos. Vou, inclusive, procurar a assessoria dele para a gente gravar o próximo podcast com ele. Com certeza vai ser super fácil, ele deve ser super acessível. É, com certeza. Muito bem, se você está aí, né, e você quer mandar seus comentários sobre o que você achou sobre a fase 4 da Marvel, ou quiser comentar qualquer outro assunto que você acha pertinente, elogios, críticas, enfim, o que você achar melhor, manda seu e-mail aí para contato arroba cinemação ponto com. O nosso e-mail oficial aqui do Cinemação, você vai mandar esse e-mail, vai chegar aqui para a gente. A gente vai separar ele aqui para ler em algum momento no nosso podcast. Você também pode visitar o nosso site, né? Afinal de contas, o Cinemação tem um site com posts de autores. Todos os dias tem coisa nova lá para você. Então, acessa lá, cinemação ponto com. Agora, a gente está passando por um período muito legal, que é de cobertura lá do CinePE, agora CinePE 2019, né? O Cauê Petito está lá e está soltando texto a rodo, porque ele participa, está lá assistindo o filme, participando de debates, entrevistas e tal, e aí ele já está publicando coisa lá para a gente. Então, está muito bacana, tem vários textos lá. Tem texto dele falando sobre a Drica Moraes, né, que foi homenageada agora na 23ª edição do CinePE. Tem lá ele falando sobre as suas expectativas, a coleção de filmes que vão ter. Fala também sobre a parte de hologramas com imagem de graça, né, que está tendo lá. Cara, muita coisa bacana. Vale muito a pena realmente você acompanhar lá no cinemação ponto com. Além disso, tem outros textos, né? Por exemplo, a gente tem um texto novo lá, que quem lançou foi o Will Bongiolo, e ele escreveu sobre uma HQ chamada Kid Eternamente. Ele faz uma análise dessa HQ muito legal também. Temos também o texto lá do Fábio Cosmos, que ele fala sobre o The Lighthouse, que é um terror estrelado pelo Robert Pattinson e pelo William Defoe, que ganhou seu primeiro trailer e pôster. E é incrível o trailer desse filme, porque é uma coisa bem retrô, assim. Fiquei impressionado com esse trailer. E aí a gente tem também um texto também do Clay Coelho, que ele fala sobre Machado de Assis em cinco adaptações para o cinema. Se você não sabia, Machado de Assis foi adaptado para o cinema, e o Clay faz essa listagem para a gente. Fora isso, tem muitas outras coisas bacanas. Texto do meu irmão, né? Guilherme Marinelli, falando lá sobre O Grande Roubo do Trem, um filme de 1903, e muitas outras coisas bacanas. Então vai lá, cinemação.com. Lá você vai conseguir ver todos esses trailers, inclusive os nossos podcasts que estão lá disponíveis para você ouvir. E se você quiser fazer parte de um grupo no Facebook e no WhatsApp para conversar com a galera que gosta de cinema, junto com a gente aqui, se você quiser receber todo ano um presente exclusivo do Cinemação, e de repente até divulgar produtos e serviços no podcast aqui, é só você ser um patrão ou uma patroa do Cinemação. A gente tem três plataformas diferentes para você escolher e contribuir mensalmente com o Cinemação. E com isso você faz parte de tudo isso e ainda colabora para que a gente cresça cada vez mais, pague as nossas contas, pague nossos servidores, e continue com o podcast desse jeito aqui, com toda essa qualidade. Então entra lá em cinemação.com.br, contribua, ou clica no botão contribua lá no topo da página do cinemação.com, escolhe a plataforma que você quiser, que for melhor para você, como o Patreon, o Apoia-se, o Padrim. Escolhe o valor que melhor couber no seu bolso, o que você acha que a gente merece. Tem valores a partir de R$1,00, só que com R$1,00 você já ajuda muito a gente. Você pode escolher o valor que quiser. E aí você vai contribuir com o Cinemação, vai ser patrão, vai ser patroa, e a gente vai te amar para sempre. E o Cinemação conta com o apoio aqui do Topaz e os Cinemas, né? Esse cinema sensacional que fica aqui no interior de São Paulo, mais especificamente na cidade de Indaiatuba, e ele tem muita história para contar. Afinal de contas, o Topaz e os Cinemas, ele existe desde 1962, ou seja, ele tem 57 anos. É muita coisa. E são nove salas de cinema em dois shoppings na cidade de Indaiatuba. Se você entrar no nosso site, você vai ver lá um bannerzinho, né, do Topaz e os Cinemas, porque é um cinema que apoia, né, justamente toda essa parte de filmes. Ele traz tantos filmes diferentes, né? Não é só filme blockbuster e tal. E ele dá esse apoio para a gente, para a gente poder ir lá na sala, super bem equipadas, e poder ver os filmes da melhor qualidade possível, e vir discutir aqui com vocês. É um puta parceiro, né, Dani? Com perdão da palavra. É um puta parceiro. A gente tem muito orgulho de fazer parte dessa parceria. É muito legal. E eles não têm só blockbuster, porque eles têm uma programação super diversificada com filme para todos os gostos. Inclusive, eles têm exibição especial às terças-feiras. Aí tem o Cineclube, tem a Sessão Cult, que também são sessões de filmes com menor apelo comercial, né, e tudo isso sempre com som digital, alta tecnologia de projeção e umas poltronas super confortáveis, que garantem uma experiência mágica para todo mundo. Então, se você está no interior de São Paulo, vai para o Topazio, que você vai adorar. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui para a gente, temos aqui vários comentários bacanas, inclusive sobre o último podcast, podcast onde eu e o Dani nos degladiamos, né, Dani, sobre o Rei Leão. Sim. Mas é legal que a gente começa a ver, né, a galera comentando e tal. E é bacana a gente perceber, principalmente, que as pessoas não entendem a discussão como algo agressivo, nem nada, é cada um tentando defender um ponto e trazendo argumentos e tal. E é assim que caminha a vida, né, Dani? Sim, sim. Eu acho que os políticos deviam ver esse podcast para aprender como é que funciona. Exatamente. É um debate, né, cara? É um debate. Exatamente. Tem uns que fogem de Dani. Pois é. E aí a gente recebeu aqui um comentário do Alexandre Rodrigues Assunção. Ele comentou lá, justamente, no podcast 329 sobre o Rei Leão. E ele escreveu o seguinte, Cinemação, o podcast que não é ultra realista. É de verdade. E muito expressivo. Sim, senhor. Dá-lhe animais empalhados digitais. Brincadeirinha. Começou tirando um sal aqui da gente, né? E aí ele continua. Pois é, senhores, gostei. Achei muito interessante o podcast, como sempre. Não deixo de ouvir vocês e guardo ansioso por vossas impressões nos filmes a cada episódio. Sobre a animação, o que dizer? Sou saudosista, chato, exigente? Não. Queria saber só qual é a proposta. A animação antiga era cartunesca, cheia de cores e energia, com números musicais e muito drama e comédia, ação, romance e outras coisas. A atual é impressionante. Uma imitação muito bacana da natureza. Embora, no meu ponto de vista, corre um certo vale da estranheza. Mesmo quando os animais estão calados. Entretanto, há um CTRL-C, CTRL-V, com pequenas diferenças, não estou exagerando, usando fotografia digital ultra-realista. Sem dar a plasticidade ou a caricatura que o roteiro, nem um pouco alterado, exige e tenta manter a mesma proposta. Parece com um quadro, a Mona Lisa, que é recriado digitalmente, sem dar 20, mas muito parecido. Só para impressionar? Para não estender muito a conversa, cito aqui dois filmes que usam animais de verdade, quando isso ainda era possível. Não são muito verossímens. Há uma certa licença poética no comportamento dos animais, mas que funcionam muito bem, como fábula e emocionam. O urso de Jean-Jacques Annot e a história de Elsa de James Hill. O que manda, meus caros amigos, é a força da história e como o roteiro sabe adaptar essa história. Faltou nesse Rei Leão alguma coragem e ousadia. Não estou culpando o diretor para recolocar essa boa história nos moldes atuais, encenados por criaturas digitais ultra-realistas, mas não realistas. Olha aí, então, o comentário do Alexandre. Cara, eu estou achando muito legal essa discussão ao redor de O Rei Leão, porque realmente pegou todo mundo assim. Tem gente que gosta porque é uma coisa saudosista, tem gente que não gosta e tal. Então, é um filme que ele vai mexer realmente lá dentro do coração das pessoas, da relação delas com o cinema, né? Então, isso que eu acho muito legal. Tanto que no comentário aqui do Alexandre, eu achei interessante como na escrita dele ele coloca vários parênteses meio que para justificar o que ele está dizendo, sabe? Assim, tipo, ele quer fazer a crítica, mas ao mesmo tempo ele quer justificar para daí, sabe? Então, tipo, é um carinho com a obra que ao mesmo tempo, tipo, se reflete na maneira como a gente vê o filme, né? Então, acho muito bacana isso, cara. Para falar em carinho com a obra, eu vou ler aqui o comentário do Alex Tavares sobre o Turma da Mônica Laços, o podcast 326, né? Que a gente falou do filme. E ele comentou o seguinte, Turma da Mônica Laços, para mim, era o filme que mais esperava nesse ano. Até mesmo mais do que o live-action do Rei Leão ou qualquer outro blockbuster. Não por ser simplesmente uma adaptação de uma graphic novel que eu gosto muito. É algo muito além. Era a primeira vez que veria a Turma da Mônica em live-action. É a primeira vez que vejo em carne e osso esse quarteto que me acompanha desde a infância até hoje. Continuo colecionando coisas relacionadas ao universo da Turma da Mônica. Nunca escondi isso. E também tenho as Graphic MSP lançadas até o momento. Inclusive, adorei vocês citarem Chico Bento Arvorada e Jeremias Pelli, pois são histórias excelentes que nem sei como explicar meu amor por elas. E, sinceramente, valeu muito a espera. Que filme mais fofo. Nos primeiros minutos já estava encantado com as crianças e a química delas é incrível. Definitivamente, eles nasceram para interpretar a turminha. Todo mundo estava tão bem, as crianças e os adultos. O filme funcionou de forma perfeita e achei que foi uma adaptação muito boa. Inclusive, com alguns momentos até melhor que a graphic novel original por terem dado uma explicação sobre o porquê do vilão do filme levar o floquinho. A cena adicional com o louco foi o ápice de tão boa que estava. Não consigo encontrar nenhum defeito. Mal lançou o filme, já sou fanboy da adaptação e quero ele como filme para o Brasil mandar para o Oscar. Tá, exagerei. Ele exagerou aqui. De todo jeito, adorei o podcast e bem ansioso com o que vamos achar de O Rei Leão, Abração e até mais. No caso, ele ainda não tinha ouvido o podcast. Exato. Aí ele faz duas observações no final. A primeira é Minha ordem de preferência da trilogia dos Cafage. Laços, em primeiro lugar, é o melhor. Depois vem o Lembranças, que é o terceiro volume. E depois o Lições, que é o segundo. Mas todos igualmente maravilhosos. Ou seja, ele tem a ordem, mas todos são muito bons. E a segunda nota que ele faz é a seguinte. Ele dá uma dica praticamente para as pessoas. Das Graphic MSP, indico para o pessoal conferir também Papacapim Noite Branca. Uma bela história que parece até algo folclórico e que já existia há séculos. Penadinho, vida, por ter um traço tão fofo como o da trilogia dos Cafage. E é tão profunda quanto. E Capitão Feio Identidade, que mostra como é contar uma história de origem de herói ou vilão com decência. Aprenda a descer em Marvel. Hahaha. Cara, sensacional. É assim, você vê, né, Dan? A gente fala de Rei Leão, a gente fala de laços. E a nostalgia, o que emociona a gente quando a gente é criança, ela perpetua até a nossa fase adulta, né, cara? Não importa a fase que a gente esteja, não importa o tipo, né? Porque pode ter gente que tem achado o laços ruim, pode ter gente que tem achado o Rei Leão ruim ou bom, o laços bom, enfim, tanto faz. A grande questão é, a gente consome também por conta da nossa nostalgia. Então, essa formação nossa de quando a gente é criança é muito bacana, né, cara? Exatamente. Por isso é importante também, inclusive, aprender a cuidar bem das nossas crianças para que elas consumam coisas de maneira saudável, que nem a gente. É verdade. Help me welcome to the stage President of Marvel Studios, Kevin Feige! Hello, everybody. Hello, Hall H. Now, I could spend 90 minutes talking about what we've done. Or I could spend some time talking about what we're about to do. Phase 4 of the MCU, and we're going to take you through all the projects we're working on from 2020 to 2021. A Marvel utilizou o seu painel na San Diego Comic Con para anunciar muitas novidades para a sua fase 4. Essa fase 4, que para quem ainda não entendeu, né, a Marvel Studios, ela divide seu universo cinematográfico em etapas. Começando na fase 1, que começou lá em 2008, né, com Homem de Ferro, e aí ela foi continuando e agora ela entra nessa fase 4, né, entrou já com o novo filme do Homem-Aranha, e vai aí pelo menos até 2022 com essa fase 4. Para só situar melhor, né, para você que está aí, que não sabe e tal, vamos, só deixa eu dividir mais ou menos aqui essas fases. Então, quando a gente começa lá na fase 1, a gente tem o Homem de Ferro, né, em 2008, que chegou aos cinemas aí e tal, depois a gente teve o Incrível Hulk, o Homem de Ferro 2, o Thor, Capitão América, o Primeiro Vingador, aí tivemos os Vingadores em 2012, aí encerra essa primeira fase. Começa a segunda fase com o Homem de Ferro 3, em 2013, e aí a gente vai de novo para Thor, o Mundo Sombrio, aí Capitão América, o Soldado Invernal, Guardiões da Galáxia, Vingadores da Era de Ultron, e termina a fase 2 em Homem-Formiga, lá em 2015. Então a fase 2 vai de 2013 a 2015. E a fase 3, agora recentemente terminada, né, começou com o Capitão América Guerra Civil em 2016, passou por Doutor Estranho, Guardiões da Galáxia, Homem-Aranha, Thor, Pantera Negra, Vingadores Guerra Infinita, Homem-Formiga e a Vespa, Capitã Marvel, e Vingadores Agora, né, 4, que saiu agora no dia 2 de maio de 2019. A gente teve o final dessa fase 3, que foi a grande fase. Homem-Aranha. O Homem-Aranha Longe de Casa, ele é considerado fase 3 ainda, né? Verdade. Ele encerrou a fase 3. Porque eu vi alguns sites que consideram já o Homem-Aranha Longe de Casa como o primeiro filme da fase 4, sabe? Ah, entendi. Não, mas... Não, oficialmente, o Homem-Aranha, ele encerra a fase 3. Aí, a Marvel chamou essas 3 fases juntas de Saga do Infinito. Ah, tá. Por isso que lá na San Diego Comic Con eles põem fase 4, Viúva Negra, o primeiro. O Homem-Aranha fechou a fase 3. Ótimo. Então, entende-se, né, que a gente tem a fase 3 desde Capitão América Guerra Civil em 2016 até agora 2019 com esse Homem-Aranha. Uma das coisas que é perceptível da gente ver, passando da fase 1 pra fase 2, pra fase 3, e agora chegando finalmente na fase 4, é como houve um aumento considerável de produções, né, de uma fase pra outra. Porque a Marvel realmente foi escalonando essas produções devido ao sucesso. Não à toa, se você pega da fase 1 até a fase 3, estima-se aí que a Marvel Studios já arrecadou coletivamente mais de 21 bilhões de dólares em todo o mundo. e ela se tornou aí a maior franquia, né, em termos de bilheteria de todos os tempos. É um sucesso absoluto. E aí, devido a esse sucesso, a Marvel veio agora na San Diego Comic Con, que aconteceu do dia 18 de julho desse ano até o dia 22 de julho, acabou recentemente, né. E aí, lá no seu painel, ela reuniu um monte de celebridade, o presidente, né, que é o Kevin Feige, e anunciou os filmes da fase 4, e também as séries do canal de streaming da Disney+, que vão estar intimamente conectados aí. Então, são mais ou menos 10 projetos, né, são 5 filmes e 5 séries que vão estrear nos próximos 2 anos, 2020 e 2021. Tudo isso vai estar ali conectado. Então, você que quer ver, mais ou menos, essa ordem cronológica do que vai sair, fica aqui o convite, né, pra você ir lá no post do Henrique, né, que ele fez a publicação, e você vai poder acompanhar, inclusive, ver o logo, né, de cada série, que o pessoal já produziu e tal. Mas eu queria começar esse podcast posicionando os nossos ouvintes aí dentro, né, do que tá acontecendo dentro da Marvel, mas queria também saber de vocês, primeiro, uma visão geral, assim, o que vocês sentiram em relação ao anúncio? Foi uma coisa que empolgou? Vocês ficaram ansiosos? Vocês ficaram decepcionados? Qual que foi o sentimento geral, assim, sem pensar exatamente em uma obra ou em outra, né, mas sabendo que estamos entrando numa nova fase da Marvel? A princípio, eu não senti nada. Tipo, a primeira coisa que aconteceu comigo foi assim, ah, eles anunciaram, meu Deus, um monte de filme, depois eu penso sobre isso, sabe, tipo, enfim, não pensei muito, tipo, simplesmente vi que tinha coisas. Aí depois eu fiquei um pouco, achei interessante, porque tem coisas que tinha coisas da Disney+, falei, eles são espertos, né, eles já começam lançando coisas, que na verdade vão ser séries, né, a maioria, né, vão ser séries, tipo, no streaming, pra fazer parte desse universo compartilhado. E aí depois eu fui vendo, depois de algumas notícias, depois disso tal, eu gostei bastante, basicamente, do fato de que eles estão indo pro... fazendo... vão fazer filmes de gênero, né, então eles perceberam que vai ficar tosco, que ia ficar tosco, ia ficar ruim, se eles começassem a repetir essa coisa do filme de super-herói, então eles vão fazer, aparentemente, filmes de... sabe, tipo, filme de terror, filme de... filme... Kung Fu. É, filme de Kung Fu e tal, essas coisas mais específicas. E eu achei interessante que a... a... a diversidade, não só por conta lá do Eternals, que todo mundo falou, a nossa, o elenco é muito diverso, não é isso, é tipo, eu tô sentindo que ele tem uma coisa meio... sabe, tá variando de protagonistas e tendo mais o próprio... depois a gente pode falar sobre esse... o super-herói chinês, né, tipo, que obviamente é mirando na China, mas assim, é uma diversidade, né, são pessoas diferentes que vão fugir do super-herói, do homenzinho e tal, que tava em todos os anteriores, né. Nathalie, o que você achou? Bom, então, no começo eu não me empolguei também não, mas meu pensamento foi meio partido com o do Dani, assim, e aí, quando eles anunciaram o... o What If, aí eu fiquei empolgada, porque eu pensei, nessa coisa um pouco mais fora da caixinha, a gente pode usar um pouco mais, e aí, porque vai trazer histórias paralelas e tal, mas assim, uma coisa que o Dani tocou num ponto muito importante foi a da representatividade e da diversidade, enquanto heróis, enquanto etnias também, enquanto sexualidade também, porque talvez a gente tenha o primeiro personagem, o primeiro herói assumidamente LGBT, e aí a gente vai ter personagens negros, e aí a gente vai ter adaptações do que na HQ, o que originalmente eram personagens masculinos, vão se tornar femininos, não só por uma questão de querer lacrar e etc, mas por uma questão também de tentar igualar a quantidade de personagens femininos com masculinos, e aí tem a questão do Shang-Chi, e aí tem toda essa questão que eu acho que tem uma questão comercial, uma visão comercial da Disney, porque ela não é besta, mas também tem uma forte pressão da sociedade enquanto esses filmes, enquanto ela se vê na tela, e também tem a questão de que os filmes que é, por exemplo, que ela estava apostando pouco e que trata da diversidade, como Pantera Negra e Capitã Amável, fizeram mais de um bilhão, então ela está meio jogando no seguro, mas assim, apostando numa coisa que em tese está seguro, mas que ainda vai gerar muita controvérsia e etc, mas que é o que aparentemente as pessoas querem, mas é isso, assim, e aí eu acho que tem algumas outras obras pontuais dentro de tudo isso também que eu estou empolgada e já já a gente conversa mais sobre isso. É interessante essa coisa do Daniel e da Nathalie falarem que não empolgaram, né? Eu também não empolguei com... Eu empolguei assim de saber que vai ter mais filmes, mas a prioridade, quando eu comecei a ler os títulos, nenhum... Puxa, que demais tal que vai ter esse filme é imperdível. Foi algo muito morno, até porque a gente está acostumado com os personagens principais, Homem de Ferro, Capitão América, Thor, né? Que são os personagens que tiveram trilogia e tal, e agora a gente já sabendo que não tem mais o Homem de Ferro e o Capitão América, é aquela coisa, o que a gente estava acostumado foi embora e a gente tem que se acostumar com o novo, aprender a gostar. Claro, tem alguns títulos interessantes, que nem o da Viúva Negra, o do Thor, vai ter outro filme, mas assim, Eternos, nunca vi nem comi só os falar. Shang-Chi, putz, cara, em 33 anos lendo quadrinhos, mas não, um super estudioso dos quadrinhos, mas lendo, nunca ouvi falar desse cara também, entendeu? Então assim, como o Rafa falou, agorinha, que a fase 3 teve muito mais filmes, é porque eles puseram muito mais personagens, teve o Pantera Negra, Capitão Marvel e tal, então, é assim, aprender com novos personagens, é conhecer novos personagens. Então, sabe uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que realmente essa fase 4, ela dá início a uma nova era da Marvel, porque assim, se você for pensar que a fase 3 terminou agora, recentemente, com Homem-Aranha, e que a gente passou recentemente por Vingadores, dando fim ao ciclo do Capitão América, do Homem de Ferro e tal, na verdade, a gente tem que considerar esse blocão da fase 1 até a fase 3 como se fosse uma coisa só, porque a gente é meio que introduzido ao Homem de Ferro lá na fase 1 em 2008, e ele só vai encerrar o ciclo dele 10 anos depois, 11 anos depois, entendeu? Então assim, quando a gente começa uma nova fase sem esses personagens ícones, meio que a gente está começando, é como se fosse uma fase 1, sabe, de algo totalmente novo, repaginado e tal, porque vai estar em foco toda essa nova construção, né, de personagens e tal, que pode ser que se encerrem também daqui a 10, 11 anos também, né, numa fase 6, entendeu? É, eu não imagino, por hora vocês viram, né, não tem nada de um novo Vingadores, jovens Vingadores, nem nada, o que, eu dando uma olhada no aspecto geral do que foi anunciado tanto para o cinema quanto Disney+, talvez os filmes não sejam tão correlacionados, entendeu? O filme da Viúva Negra, ele é um, se passa no passado, na cronologia, né, entre o Guerra Civil e o Guerra Infinita. O filme dos Eternos, não sei, o do Thor deve ser mais para frente, mas, tipo assim, talvez o filme do Thor, Love and Thunder, não tenha nada a ver com o Shang-Chi, entendeu? A gente consiga assistir, ah, eu não preciso assistir trocentos outros para assistir esse. Mas será que também não é uma questão muito mais de, assim, introdução, justamente desses personagens, como foi um pouco com Homem de Ferro, Incrível Hulk, Homem de Ferro 2, Thor, Capitão América, porque se você pegar, por exemplo, Homem de Ferro em 2008 e Thor em 2011, eles não tinham uma relação, entendeu? Exatamente. Talvez numa fase 5, fase 6, aí esses filmes se correlacionam, entendeu? É, exatamente. Na fase 4, seria um novo começo. Um novo começo, é. Aliás, esse novo começo passa necessariamente pelo serviço de streaming da Disney, o Disney Plus, que eles anunciaram aí. E eu queria entrar um pouco nessa, nessa seara aqui, porque eu acho que tem várias coisas interessantes da gente pensar. A primeira coisa é que a Disney, ela, ela passa agora a tomar as rédeas de séries, né? A gente teve recentemente aí algumas séries que foram feitas para a Netflix. Me ajuda aí, Henrique, quais que foram? A gente teve... Foi o Demolidor, Jessica Jones, depois o Luke Cage, Punho de Ferro, aí teve os Defensores que juntou os quatro, e aí teve mais uma do Justiceiro. Isso, perfeito. Então, assim, teve esse combo, né, para a Netflix. Daí, alguns não tiveram muito sucesso e tal, a Netflix sempre tinha que ficar derrapando ali, porque, sabe, podia ter acontecido algo inacreditável em Nova York, ela não podia citar, não podia falar direito e tal, então ficava sempre aquela coisa assim, meio que pisando em ovos e tal, que era uma coisa ruim para as séries. E algumas realmente não empolgaram, né? Como Punho de Ferro, por exemplo, que foi um fracasso de crítica, de... Mas foi um fracasso ruim. Ruim. Ruim, exatamente. Ruim que dói. Exatamente. A primeira temporada é sofrida, a segunda melhora. É o que acontece com o Luke Cage, a primeira é bacana e a segunda é podre. Exatamente. E agora, a Disney começa a tomar as rédeas dessas séries, o que ajuda ela a expandir o universo, né? Afinal de contas, se a gente tinha lá a parte cinematográfica da Marvel, que daí ela, né, ia correlacionando os filmes e tal, agora ela vai poder introduzir ali, entre esses filmes, essas séries que podem funcionar de forma independente, mas que vão poder citar diretamente situações ocorridas nos filmes e tal, então assim, ela vai ter uma profundidade maior. E aí surge o Disney Plus, que é essa plataforma que deve ser lançada no dia 12 de novembro lá nos Estados Unidos, e a Disney já anunciou que deve custar ali 6,99 dólares, né, por mês, ou eles vão também dar o plano anual de 69,99 dólares por ano, pra você ter esse plano de assinatura. E aí, o que eu queria entrar nisso pra gente discutir um pouco aqui? Primeiro que a Disney ainda não falou exatamente quando que eles vão soltar o Disney Plus pra América Latina. Estima-se que ela solte lá por 2021, mas a assessoria de imprensa da Disney no Brasil não confirma essa previsão, é tudo meio que especulado e tal. Eu acho pouco provável, viu, Rafa? Eu também acho. A gente tem que considerar que o Brasil é um mercado bem forte, Brasil e América Latina como um todo, né? Então eu imagino que 2020, mesmo que seja mais pro meio do ano, já vai estar, até porque eles sabem da importância, ó, que nem, por exemplo, acho que o primeiro, a primeira série que vai sair na Disney Plus tá pensando na Marvel, né? No outono de 2020, que seria a nossa primavera, né? Então vai ser lá pra setembro, outubro. Então acho que antes disso, imagino eu, claro que eu tô imaginando, mas eu acho que eles não vão ser tontos de fazer isso sem ter ela disponível aqui no Brasil, até porque o Brasil é também, além disso, de ser um mercado importante, ele é bem campeãozinho de pirataria, né? Então a galera vai começar a ver baixadão com o Falcão e o Soldado do Inverno, é verdade. E eles sabem disso. E seria um tiro no pé os caras lançarem, tipo, filme, série, não sei o que, em 2020 e depois de um ano eles disponibilizarem isso, tipo, pra América Latina, sendo que a gente não vai ter visto essas correlações, né? No mundo globalizado e tal, realmente é difícil achar que vai demorar. Uma coisa é o Hulu deixar demorar pra chegar no Brasil, outra coisa é a Disney, entendeu? Exato. Eles têm dinheiro pra, sei lá, fazer o que eles quiserem. É, eu acho que a demora pode ser muito da questão da tecnologia, né? Eles primeiro lançam a plataforma nos Estados Unidos, ah, ela tá funcionando bem, tá funcionando Netflix, Amazon Prime, assim, com essa qualidade. Ah, então a gente libera pro resto do mundo. Eu acho que é isso, né? Ah, mas é coisa a gente diz. O que justifica a Disney Plus sair em novembro de 2019 nos Estados Unidos e em 2020, sei lá quando, no Brasil? O que justifica esse gap? Exatamente, é. Não, provavelmente vai demorar, assim, um mês. Não deve demorar muito mais do que isso, realmente, porque pra Disney não seria um bom negócio. E a Disney é muito estrategista nesse sentido, né? Inclusive, porque quando você vai ver as declarações do próprio Kevin Feige, de todo o universo cinematográfico da Marvel e tal, você percebe como tudo é muito bem orquestrado, é muito bem pensado, como uma coisa tem relação com a outra e tal. Então, assim, realmente não faria sentido eles lançarem um plano de streaming e segurar tanto tempo pra lançar na América Latina. De qualquer forma, esse Disney Plus, ele já vai ter, logo de bate-pronto ali, assinou, você já vai ter acesso a todas as produções, né, filmes e séries e tal, que já pertencem à Disney, incluindo as produções da Marvel, da Pixar, da Lucas Filmes e da National Geographic, sem falar da Fox, né, que a Disney também já comprou. Então, assim, cara, vai ter muita coisa, muita coisa dentro dessa plataforma. Ela vai ser, sem dúvida nenhuma, a que vai fazer frente com a Netflix e que talvez até ultrapasse a Netflix nesse período. Agora, a plataforma, ela foi já anunciada e a Disney, ela quer fazer um investimento de um bilhão de dólares em conteúdo original a partir de 2020 na plataforma, né, no Disney Plus, podendo chegar a 2 bilhões de dólares em conteúdo original em 2024. Ou seja, ela vai repetir também um pouco da fórmula do que fez a Netflix, né, ela vai começar a investir em conteúdo próprio pra que realmente ela chegue aos assinantes. E aí, outra perspectiva que eles têm é que ainda em 2024, a expectativa da Disney é que ela chegue a até 90 milhões de assinantes. Então, assim, é um projeto muito audacioso e muito lucrativo que a Disney tá pensando. Daí eu aqui, pegando esses números e tal, resolvi fazer uma conta de padeiro aqui. Não é nada oficial, tá? Sou eu especulando. Mas olha só, se a gente imaginar que a Disney vai ter entre 60 e 90 milhões de assinantes na sua plataforma, a média disso seria 75 milhões de assinantes. Então, vamos imaginar que ela tem ali mais ou menos 75 milhões de assinantes. Levando em consideração que esses 75 milhões de assinantes paguem por um plano mensal, tá? Tô excluindo aqui o plano anual. Tô só pensando no plano mensal. Então, 75 milhões de assinantes vão pagar 6,99 dólares por mês pra ter esse serviço de streaming. A gente tá falando de um faturamento bruto de 524 milhões de dólares por mês que a Disney vai ter com essa plataforma. Quanto? 524 milhões de dólares por mês. Eu tô excluindo o plano anual aqui, como eu falei. Se a gente pegar um ano dessa plataforma anual com essa média de 75 milhões de assinantes, a Disney vai estar faturando por ano com essa plataforma 6 bilhões de dólares no ano com essa plataforma. Daí, quando ela fala que ela vai investir 1 bilhão em conteúdo original a partir de 2020, a gente tá falando que ela vai pegar do faturamento bruto dela e ela vai investir 15% desse faturamento bruto, ela vai reinvestir pra fazer conteúdo original. Então, o restante desse valor é dela, entendeu? É lucro, né? É lucro, entre aspas, porque eu tô falando de um valor bruto, né? Sai todas as despesas aqui e tal. Então, assim, eu tô falando, como eu falei, uma conta de padeiro. Mas, gente, é uma máquina de fazer dinheiro esse negócio. Mas, quer comparações? E tô aqui com os dados. Em 2018, a Netflix bateu 137 milhões de assinantes e uma receita de 11,3 bilhões no período de um ano. Isso entre 2017 e 2018, né? Ou seja, a expectativa da Disney ainda nem é bater a Netflix, por enquanto. Não, e é uma expectativa baixa. A Disney fala de ter até 90 milhões de assinantes até 2024. Mas, você acha que vai demorar até 2024 pra eles terem 90 milhões de assinantes? Então, vai depender das burocracias pra conseguir chegar nos países. Sim, exato. A gente falou de grana. e tal, mas existe toda uma burocracia, né? Sim, sim. Não, mas, ó, e não necessariamente, isso que torna esse mercado interessante, porque, assim, não necessariamente quem está na Netflix vai sair da Netflix pra assinar um Disney Plus, entendeu? Porque os valores são relativamente baixos. Então, o cara vai ter a Netflix e vai ter também a Disney Plus e vai estar consumindo conteúdo e aí eu volto pra frase do Dani aqui do começo, tipo, vamos ter tempo de ver tudo isso, gente. The Eternals something entirely new, entirely different for the MCU, a group of immortals who've been on Earth for 35 thousand years, they've been there amongst the MCU, we haven't met them before. This film is full Jack Kirby. And I want you guys to say a big hello to our director, director of Eternals, Chloe Zhao. Agora, é realmente um mercado de gente grande, é um mercado monstruoso, a Disney está apostando nisso, e aí a gente entra aqui realmente no calendário dessa fase 4 que a Marvel anunciou. Por que a gente está falando de Disney, está falando de Marvel? Para você que não lembra, a Disney comprou a Marvel, estão um entrelaçados no outro. Então assim, para começo de conversa, nesse calendário aqui, a Disney anuncia, a Marvel anuncia, que a gente vai ter no dia 1º de maio de 2020 Viúva Negra, que será um filme e que o filme deve se passar mais ou menos quando ali, Henrique? Então, pelo que eu vi, ele vai contar a origem da Viúva Negra, então deve ter cenas dela criança e tal. Na Rússia, isso, na Rússia, mas pelo que eu vi, o foco do filme vai ser depois de Capitão América Guerra Civil e antes de Vingadores Guerra Infinita, nesse período aí. Ou seja, os Vingadores se separaram, lembra, aí o Capitão América vai e solta o pessoal que tinha ficado preso naquela ilha lá, naquela base no meio do oceano e aí eles se juntam só lá em Vingadores Guerra Infinita quando vem o Thanos pra Terra. Então, ah, o que que eles ficaram fazendo? Acho que se passaram dois, três anos, algo assim, entre o filme e outro. Aí vai ser a Viúva Negra resolvendo esse problema do passado dela. E é interessante ver que vai ter, vai ser tipo, apesar de ser fase 4, você pensar eles estão indo pra frente, mas eles vão começar com um que vê que é o passado. um clássico, uma coisa assim, e que é uma coisa que muita gente vem pedindo há muito tempo, né, tipo, ah, o filme da Viúva Negra e tal. Era isso que eu ia perguntar pra Nathalie, assim, Nathalie, finalmente um filme da Viúva Negra? É, finalmente um filme da Viúva Negra, entretanto, é um filme que chega atrasado na festa, porque eu não vejo, assim, o fora, lógico que eles vão dar um jeito de uma coisa meio rocambolesca, de tentar inserir ele de uma maneira que dialogue com essa fase 4, mas eu não vejo como esse filme ele pode somar tanto assim na fase 4, entendeu? Eu vejo como mais sendo uma exigência que já tinha sido feita há muito tempo e eles foram procrastinando o quanto deu e aí agora eles estavam meio numa sinuca de bico depois do resultado da Capitã Marvel e resolveram botar pra frente, mas assim, é importante na questão de que a maioria dos Vingadores eles tiveram filme solos e a Viúva Negra não, mas eu fico empolgada por ver novamente Scarlett Johansson e ver esse personagem de novo, que eu acho que ele foi posso dar spoiler aqui, eu acho que ele foi injustiçado em Ultimato, mas é isso, eu fico feliz e assim, meio perdida sem ter, sem saber mais ou menos onde ele vai se encaixar, eu não sei se ele meio que tá cumprindo tabela ou por uma questão só de tentar fazer uma questão histórica com os fãs, assim, porque a gente já perde muito tempo, aí eu fico triste com isso, porque ele poderia ter sido melhor aproveitado se fosse sido antes, mas assim, vou assistir igual. É engraçado que é um filme de uma personagem que já morreu, né? É, você já começa sabendo o final dela, né? É, exatamente. Mas Henrique, pra morrer basta estar vivo, viu Henrique? É? Quem nunca morreu tá morrendo. Não, uma coisa interessante que a gente pode, que tá todo mundo discutindo e tal, é que tem aquela piadinha que ela faz sobre Budapeste, né? Com o Clint, né? Que é o Gavião Arqueiro, nem lembro que filme que é, porque é tanto filme, mas ela faz a piadinha, só que ele não vai estar, mas a história, parece, pelo que eu entendi, não sei, me corrijam se eu tiver errado, ela vai se passar também em Budapeste, né? Então vai mostrar o que acontece nessa tal Budapeste fazendo referência a essa piadinha. Mas também acho que vai ser bem isso, vai ser aquele filme pra você meio que dar um adeus decente pra Viúva Negra e pra Scarlett Johansson, né? Que imagino que depois dessa não volta mais. É, enfim, assim, o filme ele vai ter a, ele vai ter a desculpa, né? De tentar encaixar várias coisas ali e explicar algumas coisas, porque era uma personagem querida, né? Pro público e realmente começar essa nova fase trazendo uma personagem querida, que nunca teve um filme solo, eu acho que é até um acerto, sabe? É meio que uma nostalgia que você vai trazer e ao mesmo tempo você tá dando pontapé inicial pra apresentar novos personagens, pra se aprofundar em novos personagens, né? Porque na sequência, no fim de 2020, a gente tem lá a série, né? Com seis episódios, que vai ser o Falcão e o Soldado Invernal, que vai ser lançado já no Disney Plus, né? no final de 2020 e que vai ter o Anthony McKee e o Sebastian Stein que vão, né? Voltar pros seus papéis ali e aí o que me chama, uma das coisas que me chamou a atenção quando eles fazem o anúncio dessa série de seis episódios é que o logo você tem escrito em cima, assim, o Falcão, né? E aí você tem no meio, meio que o escudo do Capitão América e lá embaixo você tem o Soldado Invernal. Pra mim, já deu a entender pelo logo que a gente vai ver nessa série de seis episódios quase que uma transição, sabe? Do Falcão pra se tornar o Capitão América e aí ele meio que sendo respaldado ou meio que com a ajuda do Soldado Invernal, sabe? É, eu acho que ele não vai nem se tornar o Capitão América. Tipo, nos quadrinhos me corrijam se eu estiver errado de novo, mas nos quadrinhos eles mudam, né? Ah, agora o Capitão América é o fulano. Acho que na TV e no cinema, como tem um público muito amplo, daria problema se eles começassem a chamar agora o Anthony Mack de Capitão América. Então eles vão continuar chamando ele de Falcão, mas ele vai fazer o trabalho do... Mas vai estar com o escudo do Capitão América e tal. E, né, continuar essa trama que começou lá no Ultimato, né? É, porque no painel ele já subiu, inclusive no painel, o ator, né, segurando o escudo. Então foi meio que... Bom, a partir de agora sou eu o cara aqui, entendeu? É, ele assume o manto do Capitão América. Isso, é. Só que como ele já era o Falcão, eu acho muito difícil que alguém queira usar o termo Capitão América. Porque em termos de grande público, tipo, tem gente que vai boiar, fala, mano, o que que é isso? O Capitão América não era outro cara? Tipo, você não troca os nomes, né? É, o grande vilão da série já explica um pouco do que a gente pode esperar do enredo, que o vilão é o Barão Zemo, que é o personagem lá do Guerra Civil, que é o Daniel Brum, que interpreta. Com certeza. Lembra que, tipo, ele matou o pai do Pantera Negra, tentou incriminar o Buck, né? Sim. Soldado Invernal, então agora ele fora da prisão, ele vai querer, sei lá, se ele vai querer se vingar porque ele foi preso pelo Capitão América pelo Soldado Invernal e daí agora o Falcão é o Capitão América e daí vai comprar a briga. Vai ser legal, porque é um ator muito bom também, né? Então todos atores muito bons. Nossa, o Anthony Mack, tipo, ele tava aí na nova temporada de Black Mirror, adorei o episódio com ele. É, ele é bom, ele é bom. A única coisa é que quando o Danny fala, assim, que o grande público pode não entender, cara, eu acho que majoritariamente quem vai assistir isso daí é quem acompanhou, porque quando você lança um negócio chamado Falcão e o Soldado Invernal e, sabe, já tá mostrando o escuto do Capitão América e não sei o quê, tipo, a galera meio que já entende que, sabe, foi quem viu o filme. É, eu tô falando no sentido de que, tipo, na TV e no cinema eles tendem a não ficar, a não fazer o que acontece nos quadrinhos, né? Ah, sim, sim. trocou totalmente, mudou todo mundo, mudou o nome da pessoa total. Entendi. Apesar de que a gente vai falar depois, pode falar depois, né, a gente vai ter a Thor, que vai ser a Nathalie Portman, mas também tenho minhas dúvidas se vão chamá-la de Thor, né, tipo... É, é. Nos quadrinhos... Ah, Nathalie, você leu esse arco da Jane Foster? Leio, sim. E como que chamam ela quando ela tem... Chamam Thor, chamam Thor. Thor, ponto final, né? Isso, ponto final, exato. Aí, sei lá, vão chamar Thor fêmea, Thor mulher, não sei. Ou Thor, ela... Mas o quadrinho é Thor. É, a Thor. Mas aí me diz uma coisa, vamos já entrar nesse do Thor. O Thor, ele deve vir lá pro dia 5 de novembro de 2021. É o último. É o último, é, exatamente. É o último. Mas aí eu ia até te perguntar, Nathalie, porque assim, ó... Thor é o nome do outro personagem. O nome dela é Jenny Foster. Isso. Você não se incomoda um pouco, assim, de, tipo, ver uma personagem feminina, tipo, tendo que assumir o manto de um cara e ainda ter o nome do cara? Assim, uma coisa que sempre me incomodava nos quadrinhos é sempre ter esse... Como é que eu posso dizer? Desmembramento. Tem sempre essa ramificação de que existe um cara e sempre... E a mulher, ela era pouco... Como é que eu posso dizer? Autônoma. Ela era sempre vinculada a um homem, por exemplo. A She-Hulk, a Thor mulher e etc. Então, isso sempre me incomodou enquanto quadrinho. Mas enquanto filme, não me incomodou, não. Eu não sei nem exatamente dizer o porquê, mas eu fiquei feliz porque, assim, o Thor é um personagem muito amado no universo cinematográfico, né? E aí, a gente ter uma mulher assumindo esse mesmo cargo dele, até mesmo com o mesmo nome, não me incomodou, por incrível que pareça. Então, eu achei que... Eu acho que vai ser mais... Acho que as pessoas vão comprar mais, eu penso, né? As pessoas vão comprar mais o personagem dela por ele já ter um nome já estabelecido. Então, não estou dizendo que isso não vai acontecer, mas eu ainda acho que o nome do título do filme e tal vai ser referente ao Thor, porque o Chris Hemsworth vai estar no filme. Então, eu acho que ninguém vai chegar a chamá-la de Thor ao longo do filme. Ela simplesmente vai ganhar superpoderes, vai usar o martelo, etc, etc, entendeu? Eu acho que faz mais sentido do que usarem esse nome para se referir a ela, entendeu? Eu acho que, sendo o roteiro do Taika Waititi, talvez ele dê um jeito de... Ah, então você também é Thor. Então, eu acho que vão acabar chamando, não toda hora, mas vai ter referência assim, ah, então agora o Thor é... Ah, ela é o Thor. O Thor, não como pessoa, como uma entidade, agora ela é a deusa do trovão, entendeu? E eu tive a impressão, talvez o Chris Hemsworth seja coadjuvante no filme, talvez ele não apareça o filme inteiro, seja um filme focado na Natalie Portman, com ele participando 30% e tal. Justamente, eles podem começar com o Thor e mostrar essa mudança, enfim, a gente está confabulando aqui. Cara, que eu acho muito zoado tipo, chamar ela de Thor. Eu acho que em um momento que a gente está, tipo, de empoderamento feminino e tal, eu acho legal o fato de você ter uma mulher assumindo o posto desse deus do trovão. Então, ela vai ser a deusa do trovão, né, lá. Então, beleza. Eu acho super legal isso. Agora, ela, tipo, ter a nomenclatura de Thor quando o nome dele é Thor também, então, ou eles vão ter que dar um fim no Thor, tipo, né, acontecer alguma coisa com ele que ele vai perder a identidade dele. Senão, a gente vai ter dois seres de sexo oposto chamado Thor na galáxia e, tipo, com o mesmo poder, entendeu? Não sei, acho meio esquisito isso. É, tem que ver como é que eles vão explicar isso, né? É uma coisa que a gente está só imaginando como é que vai ficar. Mas eu vi um texto que eu achei horrível, um texto na internet estava lendo as coisas. Alguém colocou assim, ai, que incrível, a Natalie Portman como Thor, Tessa Thompson como rei de Asgard. Eu falei, porra, daí não, né, gente, a rainha, pelo amor de Deus. Só o que me faltava. É, já passou o ponto. Era presidenta ou presidente mulher? Presidenta. Ah, então tá bom. Eu não sei. Ah, meu Deus. Mas, tipo, se ela vai reinar Asgard, ela vai ser a rainha de Asgard. É simples assim. É, exatamente. Bom, a gente foi lá pro final da lista, né? Então a gente falou aqui um pouco de Thor, mas vamos voltar, né, na sequência, porque daí a gente vai ter no final de 2020 Falcão e o Soldado Invernal. E aí, no dia 6 de novembro de 2020, a gente tem os Eternos, né? Os Eternos que tem essa questão de ser uma raça de super-humanos e tal, criados pelos alienígenas, celestiais, blá, 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 blá. E a gente vai ter a grande, né, estreia aqui nos Eternos da Angelina Jolie, que é realmente um ganho. Aliás, já fazer um adendo aqui, eu tô achando interessante o fato da Marvel, Disney ali, estarem trazendo tantos atores pesados, sabe, pra esse universo de fantasia, de super-herói e tal. Sim, eu gostaria até de fazer um adendo que eu deixei de falar, mas eu não poderia deixar, que no filme da Viúva Negra vai ter Rachel Weisz, que é uma das grandes atrizes. Mesmo que você não queira ver e você acha desnecessário o filme da Viúva Negra, você vai ter em cena, e contracenando, Rachel Weisz Scarlett Johansson. Então, assim, já é o motivo principal pra ver esse filme. Exatamente. Então, eu acho interessantíssimo o fato deles estarem, sabe, trazendo pra eles esses atores e tal, porque, assim, além de você trazer qualidade pra interpretação, né, que é uma coisa essencial num filme, né, nessa questão, eu acho que eles também apresentam todo esse universo pra um público novo, entendeu? Porque a galera que, às vezes, é muito fã de um determinado artista, tipo a Angelina Jolie, que tem muitas causas sociais e tal, ela carrega um público com ela que é um público de fãs da Angelina Jolie, né? Sim, e fora da Malévola, né? Sim, fora da Malévola. As crianças, né, e tal, então, realmente, é... E do Brad Pitt também. E do Brad Pitt também, exatamente. Uma legião de fãs da Angelina Jolie, mas que, sinceramente, não deve ser maior do que a legião de fãs da Marvel. em geral, né? Então, quer dizer, vai agregar, com certeza, mas não vai ser uma grande reviravolta do tipo, nossa, agora sim vai ganhar uma super projeção, né? É. Não, até porque ela não vai ser a personagem principal do filme, né? Parece que quem vai ser vai ser o carinha lá que fez o Game of Thrones, né? É, a Lid... Os Eternos... Se a Nathalie puder, ela me corrige se eu falar alguma besteira, por favor, tá? Que eu nunca li, como eu falei, eu sei mais ou menos assim. Mas ninguém nunca leu Eternos. Lembra que no Guardiões da Galáxia tinha aquele lugar chamado Lugar Nenhum, que era uma cabeça gigante? Então, aquela criatura, eles falam que era um celestial, mais ou menos como o pai do Peter Quill, o Kurt Russell, né? no Guardiões 2. Os celestiais, eles vieram pra Terra pra ver a evolução dos humanos. Então, em paralelo aos humanos, surgiu outras duas raças. Os Eternos e os Deviantes. E os humanos no meio. Os Deviantes são mais monstruosos, humanoides, assim. E os Eternos, eles acabaram sendo inspiração pros humanos como deuses. Então, nos gregos, Ah, é a Atena, o Zeus, o Apolo. Na verdade, quando eles pensavam em deuses, é que eles viam os Eternos, que eram criaturas, eram pessoas muito fodas, e eles davam esses nomes, entendeu? Então, eles meio que são humanos, mas são humanos criados pelos celestiais. E é interessante, não tenho a mínima ideia de onde eles estavam esse tempo todo, mas o que é legal é que o elenco é totalmente diversificado de pessoas de todos os cantos do planeta. A líder desse grupo, né, tudo isso pra falar, que a líder desse grupo vai ser a personagem da Salma Hayek, que é a Jack. A Jack, a Jack, eu acho que ele era até um homem, mas que o personagem daí foi transformado em feminino, até como o Makari. Era o Ajax, exato. A Ajax, e agora vai ser uma mulher. Assim como o Makari, que é o personagem, era homem, vai ser mulher, que é interpretado pela Lauren Hidloff, que é uma atriz surda que faz The Walking Dead, entrou nessa temporada mais atual de The Walking Dead. E fora outros atores, tem o Dong Song Ma, que é um ator, acho que se ele não me engano ele é chinês, próprio Richard Maiden, que vai fazer o Icarus, que ele era o Robb Stark, que acho que ele é em inglês, se eu não me engano. Que muita gente tá achando que ele que vai ser o protagonista, né? É. Ou talvez tenham vários, né? É, deve ser muito como o Guardiões da Galáxia, porque todo mundo é meio protagonista, sabe? É um grupo todo mundo junto. Sim, sim. Deve ser assim, tipo, o tempo todo todo mundo junto. É, é porque parece que ele tem alguma história que faria sentido de se conectar, entendeu? Com, acho que ele perdeu um filho, uma coisa assim, sabe? Entendi. É, tem que ver. Tem uma história que é isso, tipo, o Icarus perdeu um filho que era na Terra, então isso faria sentido deles virem pra Terra, entendeu? Pra ter a história. E é legal que é uma diretora, né? A Chloe Zhao. Sim, sim, sim. Exato. Esse Eternos eu tô achando que vai ser bem bacana, assim. Tô achando que vai ser bem, sei lá, bem diferente, bem interessante. O que o pessoal tem elogiado muito também na questão dos Eternos é que a Marvel voltando pra essa coisa universal e tal, que é muito do que os Guardiões fazem ali, né? Porque a gente tem os Guardiões da Galáxia e o Thor hoje que são os que acabavam carregando essa coisa de planetas, de figuras celestiais e deuses e tal. E os outros filmes não abraçavam muito isso. Em Os Eternos, eles meio que abrem esse novo caminho nessa atmosfera, porque o Thor meio que se juntou lá com os Guardiões, então a gente meio que perdeu uma das linhas e aí o próximo filme já vai ter essa questão da mudança, né? O Thor vai mudar o seu manto, vai pra Jane Foster e tal, e aí os Eternos surgem realmente como um novo capítulo, uma nova vertente justamente dessa visão muito mais universal dos personagens, né? E aí abrem-se inúmeras possibilidades também de outras histórias, né? Porque todas as vezes que a Marvel vai abraçar um pouco mais isso, ela tá brincando com questões, né, de raças fora do planeta, de novas, um novo tipo de civilização e tal, então eu acho legal, eu sempre gosto muito dessa questão mais de ficção científica e tal que a Marvel vai abraçar, porque geralmente faz muito bem feito, né? A gente pode ver justamente pelos Guardiões, né? É, o que eu tenho, o que eu, assim, eu sei que eles vão fazer tudo muito bem planejado, mas com essa mistureba toda, fazer com que tudo seja interconectado vai ser muito difícil. Então eu tenho a impressão, posso, obviamente, posso estar muito enganado, tenho a impressão de que vai ser, eles vão ser um pouquinho mais, algumas dessas obras pelo menos, séries ou outros filmes, vão ser um pouquinho mais fechados em si, sabe? Porque se você colocar os Eternos e mais pra frente já tem, né, a possibilidade de voltar com os Mutantes dos X-Men, que vão estar agora sob o manto da Marvel de volta mesmo. Tipo, se você juntar tudo, vai virar uma, né, uma salada que você vai, sei lá, é a impressão que eu tenho. Então, mas a gente, a gente já viu, né, acontecer, por isso que eu acho, assim, que essa fase agora é, a gente tá voltando lá pra aquela fase de 2008, a gente tá tendo apresentação de novos núcleos, sabe? Os Eternos mesmo é esse novo núcleo, tipo, é um novo Guardiões da Galáxia, vamos dizer assim. Então, tipo, do mesmo jeito que a gente tinha aquela desconfiança de, caraca, mas como que o Guardiões da Galáxia vai se juntar depois lá com o Homem de Ferro que tá lá na Terra, não sei o quê, como que eles vão conseguir fazer isso? Aqui a gente tem, sabe, o mesmo caminho já traçado, entendeu? Só tem mais personagens e eles são cada vez mais, menos mundanos, né? Sim. Tem o Thor, tem o Guardiões, mas eles estão ainda, a impressão que dá é que eles estão ainda menos mundanos, então, nisso você precisa, enfim, só trabalhar a questão, acho que é mais a questão assim, tem duas questões, uma que entra lá nos mutantes que é, tipo, mudar a temática, né? Porque daí os mutantes deixam de ter a temática do preconceito, que não faz muito sentido, mas tem a questão, eu acho, de você não poder ter todo mundo junto o tempo inteiro, porque senão entra aquela coisa do tipo que é tanta gente com tanto poder que se você tiver muita união o tempo inteiro, você vai precisar ter inimigos mais poderosos que o Thanos pra dar conta, porque, sabe assim, que é o mesmo caso da Capitã Marvel, que tem tanto poder que você tem que ficar dando desculpa pra ela não estar no lugar, porque senão vai ficar uma coisa muito, sabe, grandiosa demais, aí você perde, perde até a proximidade do público, sabe? Mas sabe que aí eu acho que, eu acho até que não é tanto um problema, porque assim, eu acho que a questão da gente ter, por exemplo, o Thanos era um vilão tipo forte e que tinha a questão megalomaníaca dele, ele queria solucionar o problema do universo e tal, mas assim, você pode juntar uma série de heróis juntos ali pra lutar contra um grande vilão de novo e esse vilão ser um cara tipo um Lex Luthor da vida, sabe? Um cara mega inteligente que, tipo, consegue fazer um brigar ali com o outro e tal, um coringa, sabe, da vida, que gosta dessa coisa mais caótica e tal. Então eu acho... Mas eles têm que ser muito poderosos, porque senão fica muito fácil. É, então, por isso que eu tô falando, eu acho que faz mais sentido eles serem mais fechados, tipo, os Eternos vão ter lá os problemas deles. Eles, em volta e meia, vão interagir com outros personagens, com outras realidades, mas vai ficar, eu acho que vai ficar cada vez mais difícil você botar todo mundo no mesmo lugar. E talvez nem seja um filme muito de ação, viu? Às vezes pode ser um filme mais de intriga, uma coisa meio Game of Thrones no sentido de palaciano, sabe? Ah, eu quero poder, eu não quero, porque são... Os Eternos, eles são literalmente eternos, então, se eles morrem, depois de algum tempo eles reaparecem. Ah, tá, entendi. Então eles são imortais, não que... Eles até podem ser destruídos, vaporizados, mas depois de um tempo eles surgem de novo, entendeu? Eu nem acho que exista tanto problema da questão assim, de tipo, ah, eles estão criando tantas coisas, depois como que eles vão juntar, ter que fazer uma coisa muito maior e tal. Eu nem vejo muito isso como um problema, eu acho que na verdade a grande questão que eles vão ter que resolver é tipo, como mostrar que essa galera existia, ou sabe, como que eles vão se encaixar dentro de uma linha do tempo que a gente... Onde eles estavam esse tempo todo, né? É, exatamente. Tipo, eu acho que é essa questão que eles vão meio que responder. E eles já mostraram pra gente que eles conseguem reunir todo mundo, eles já mostraram pra gente que eles conseguem introduzir personagens novos em um universo, que foi o caso, por exemplo, de Capitã Marvel, eles quiseram contar a história dela lá atrás antes de tudo, e aí depois, tipo, numa ceninha pós-crédito, pronto, já mostrou que ela chegou ali, que ela tava sabendo do que tava acontecendo na atualidade, né? Então, assim, eu não acho que seja um grande problema essas questões, eu acho realmente que, assim, a Marvel agora, se antes ela tinha que meio que se provar em 2008, agora ela tem, na verdade, é que manter uma batida ali, sabe? Ela tem que manter o nível. É, e o que ela tá fazendo que é fazer algo diferente, né? É. Ela tem que falar assim, tá, agora, vocês já viram isso? Agora a gente vai mostrar personagens diferentes, filmes diferentes, propostas diferentes, porque se fosse ser igual, aí ia cansar, entendeu? E eu achei isso bem legal. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, the director of Shang-Chi, Destin Cretton. Hi, everybody! It is a huge honor for me to introduce you to the incredible Simu Liu. E aí a gente chega em outro, né, que é outro que foge também, que vem na sequência, né, então depois que a gente vai ter lá os Eternos, que vai ser um filme, a gente tem o Shang-Chi, que vai ser um filme também, e que é um filme que vai se chamar Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, que promete também ser um filme totalmente diferente. Primeiro porque majoritariamente vai ter ali um elenco asiático, também porque o personagem, o Shang-Chi, é um personagem que tem um carinho especial dos fãs da Marvel e tal, porque é um personagem essencialmente de artes marciais, ele é inclusive baseado no Bruce Lee. Então, realmente assim, ele tem todo um carinho e pouco que eu li sobre ele, uma das grandes questões é que assim, é que ele é um cara tão fantástico na arte de lutar, que ele consegue, inclusive, cair na porrada com esses seres super humanos e tal, porque ele é muito bom. Então assim, o grande desafio desse filme vai ser realmente investir nessa coreografia, né, de lutas ali e tal, porque esse é o grande charme desse personagem. E aí fica essa expectativa, né, será que ele vai ter essa, o que que vão apresentar de novo pra gente, né, na parte de lutas? É, eu acho que a grande dúvida desse filme é que é a questão do mandarim, né, tipo, pra mim, porque quando que ele apareceu de novo? Porque ele foi o Ben 15 que não era ele. Isso aí, só. Ele é citado os Dez Anéis, né, que é Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. É citado no Homem de Ferro 1, quando o Tony Stark é preso, tem aquele cara lá que prende ele lá naquele país lá do Oriente Médio, lembra? Sim, sim. Ele tinha um anel e daí o Obadiah Stane mata esse cara. Aí, ah, ele trabalha pro mandarim dos Dez Anéis. Aí a gente acha que vai ser o Ben Kingsley e depois a gente descobre que não, que não é o Ben Kingsley, era só um ator. A gente descobre isso em Homem de Ferro 3. E aí ficou perdido o mandarim, que parece que é um personagem super conhecido, importante no mundo da Marvel. Sim. E agora vai ter o cara, tipo, ah, não, eu sou o mandarim, a lenda do mandarim era verdadeira, sou eu, que vai ser interpretado pelo Tony Hsu Wai Leong, que é a minha pronúncia em chinês, que é o cara do mandarim. E ele é um ator chinês, né? E eu acho que isso é uma questão também interessante da gente ver, porque você vê, o mandarim, ele foi, o personagem ali, né, falando do mandarim, foi introduzido dentro já dessa filmografia da Marvel. Então a gente teve o Tony Stark interagindo com essa, vamos dizer, essa fábula, né, do mandarim. E aí aqui eles vão se aproximar, porque realmente eles podem dar qualquer desculpa, é muito aberto, eles podem dizer que tipo, era um personagem tão, né, o mandarim era tão poderoso ali dentro do, sabe, do mundo ali, da criminalidade, não sei o que, que o cara quis dar o nome de mandarim lá naquela época do Tony Stark, pronto, entendeu? Ou o mandarim do Tony Stark que inspirou esse daí, entendeu? Dá pra saber. É, eu quero ver também a Disney explicar, porque assim, não é de hoje que ela coloca um personagem em um filme X e depois no Y ele não aparece ou é outro personagem. Por exemplo, o que aconteceu em Vingadores Ultimato, eles colocaram Jarvis diferente do Jarvis da série. E aí a gente, como é que posso dizer, agora a gente vai ter também o Mahashla Ali que vai fazer o Blade, mas ele também já foi o boca de algodão da série dela lá do Luke Cage, sabe? É, mas eu acho que eles vão descartar um pouco isso, não vou, Nathalie, porque era Netflix e tal, eu acho que eles vão enterrar tudo isso, né? É, eu acho que sim. Ah, vamos falar que era um cara muito parecido. Não, não, eu acho que eles, essa é justamente a estratégia pra eles separarem da Netflix e falarem não considerem a Netflix como, mais como cânone, entendeu? É, mas a gente carta não tem desculpa não, viu gente? É, a gente carta, O Jarvis da gente carta e o Jarvis lá do filme não tem desculpa não. É, verdade. É que, assim, eu acho que eles vão fazer o que eles fizeram justamente com o Homem-Aranha, né? Eles vão pegar, vão excluir, esquece aquelas outras coisas aqui, a gente quer um novo personagem e tal. O próprio Kevin Feige na época do Homem-Aranha falou, né? O Homem-Aranha, ele já existe, ele já estava lutando e tal, olha, agora só vai aparecer, porque a gente já conhece a história dele, então eu não preciso contar essa história de novo. Então, meio que, eu acho que eles devem fazer alguma coisa nesse sentido, né? Mas vocês ficaram empolgados para a Shang-Chi, porque eu, assim, de todos os títulos que eu vi, eu achei que esse pode ser um, 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 mais diferente, assim, sabe? justamente por trazer essa questão do, sabe, das lutas marciais e tal, e ser talvez uma coisa até mais terrena, assim, né? E trazer também um personagem interessante que é o Mandarim. Então, eu não sei, eu achei bem interessante, assim, essa coisa meio mística ali do Mandarim, reunida com essa questão de artes marciais, né? É aquela coisa, se for um filme bom de luta, conta pontos, assim como um John Wick da vida, mas, além disso, eu quero ver como ele se encaixa com o resto da estrutura. Seria até interessante um filme sem superpoderes. Sim. Como foram as séries da Netflix, for ver bem, justiceiro, não tem superpoderes, mesmo o Demolidor, praticamente os personagens, eles são muito bem treinados, mas não chegam a ter superpoderes, né? Como seria o Luke Cage, a Jessica Jones. Então, me deixa curioso, mas não empolgado. eu acho que eu expresso bem, assim, tô curioso com o que vai vir, mas não tô empolgado. Eu acho que depende muito do que for vindo também de informação, trailer, etc, né? É uma coisa que a gente vai ter que esperar mesmo, porque por enquanto é só um anúncio, então a gente só tem como imaginar qual que é a proposta, o que eles querem fazer. Sim, exatamente. E tem que ver o quanto também vai fazer sucesso na China, né? Eu acho que vai fazer bastante, mas... É, com esse tipo de produção que a Disney se propõe a fazer, cara, eu acho que tem grandes chances de ter sucesso realmente. É, porque assim, a proposta é, vamos fazer o cara, né, a história se passar na China e tal, pra chamar os chineses pra ir aos cinemas, mas não necessariamente eles vão, eles vão ficar, até porque tem um ranço do personagem original, né, o personagem dos quadrinhos, ele era de uma, visto de uma forma bem mais pejorativa, bem mais negativa, né? Porque antigamente você tinha visões muito negativas dos chineses, etc. Então, e aí com certeza a Marvel vai atualizar isso, vai transformar numa visão mais positiva. Agora, pode ser que esse ranço fique por lá e eles não se animem tanto, né? Sim. É, eu não acho que vai ter mais esse ranço não, sabe? Não, também acho que não. E eu vejo também como uma estratégia da Disney dessa inserção no mercado chinês e é um, tipo, se o seu filme for um fracasso na China, ele é um sucesso. Porque é real, é tanta gente que assim, se você conseguir entrar lá é uma coisa maravilhosa, né? Qualquer final de semana o seu filme já tá pago. Também por uma questão de que eu acredito que ele vai investir num, além de que o ator é chinês e tal, mas assim, numa equipe mais oriental pra ele também poder entrar com cotas maiores em feições de cinema na China. Porque assim, na China eles têm cotas pro cinema deles lá, ou seja, é o que a gente devia ter aqui. Sim. Mas enfim. E aí com uma produção que tem uma porcentagem X de orientais, de chineses e tal, ela consegue expandir pra mais salas também. Interessante. Então eu acho que isso é uma questão de tentar atrair o público chinês, mas, e também tentar abrir, como é que eu posso dizer, entrar em mais salas na China. Então eu acho assim, que esse filme tem tudo pra dar muito certo. E por um milhão de questões, assim, porque eu também sou entusiasta de Bruce Lee e de filmes dos anos 80 e 90, de porradaria e de 70. Eu gosto muito dessa estética, eu acho que apostar numa coisa bacana que seria uma estética diferente e um modo de produção diferente também dos outros filmes. Eu acho que é um filme que eu acho que não vai custar muito, até porque, como a gente tava pensando aqui, talvez ele seja uma coisa mais terrena, ele tenha menos efeitos e eu acho que ele vai ganhar muito se ele tiver efeito prático, porque, além dele envelhecer bem, dá essa sensação mais realista e tal. E hoje em dia a gente vê que é possível fazer isso, por exemplo, John Wick, eu acho que é uma ótima... Ele tá fazendo... Ele faz muito sucesso também por ser prático, né? Sim. Você notar que ali a galera tá se batendo de verdade, lógico, com segurança, mas enfim, é que eu acho que isso é um todo charme, eu acho que a Disney deve apostar nesse sentido pra esse filme. Sim. Bom, tanto sequência aqui, a gente vai ter na primavera de 2021 nos Estados Unidos, a gente vai ter a estreia de WandaVision. WandaVision que vai chegar no Disney Plus no começo de 2021, né? Além da feiticeira escarlate do Visão, que vão ser novamente interpretados lá pela Elizabeth Olsen, pelo Paul Bettany. O programa, ele também vai ter relação com o Doutor Estranho, o próximo filme do Doutor Estranho. E vai trazer também a agora adulta Mônica Rambô, que é a filha da Maria Rambô, que tava lá em Capitã Marvel, né? E a personagem vai ser vivida pela Teyná Parris, que fez lá Mad Men e também fez Se a Rua Beio falasse. Então, assim, é interessante e a grande questão aqui por trás do WandaVision é como que eles vão trazer o Visão de volta, né? Então, eu acho também que eles vão então, é outro filme que tá atrasado nessa festa. E ele tá mais atrasado ainda porque ele vem muito depois do... Ele vem um ano depois da Juva Negra, né? Mas eu acho que esse é o mais fácil de resolver. Vou explicar. O WandaVision, ele vai sair na primavera de 2021, ou seja, aqui no Brasil vai estar em outono, vai estar em outono, e Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, The Multiverse of Madness, vai sair em 7 de maio de 2021. Um seguidinha do outro. E já tá divulgado que esse filme do Doutor Estranho é um filme de terror e que é co-estrelado pelo Benedict Cumberbatch e pela Elizabeth Olsen. Ou seja, é o Doutor Estranho e a Feiticeira Escarlate. Até agora, a parte mística da Feiticeira Escarlate não foi dado um misticismo pra ela. Foi mais aos poderes que ela ganhou com o cetro do Loki, né? E que tava a Hydra fazendo os experimentos. Nos quadrinhos, o poder principal da Feiticeira Escarlate é manipular a realidade. Tem uma saga nos quadrinhos que ela fica puto com todo mundo e ela simplesmente ela reescreve a realidade. Então, por exemplo, o Capitão América sempre continuou no tempo dele, casou com a Peggy, o Tio Ben não morreu, vive lá com o Peter Parker, com a Tia May. Pra todos os heróis ficou um mundo maravilhoso pra eles. O que eu acho que pode acontecer? A Feiticeira Escarlate aumentar os poderes dela de alguma forma. Talvez, a gente viu, o Doutor Estranho não sabia nada de magia, ele aprendeu com estudo, né? Pra ele virar o mago. Ela pode também acontecer de começar a aprender a magia. na série dela parece que vai ter um tom meio anos 50. Então, pode ser que ela crie uma realidade alternativa onde o Visão está vivo e ela está tendo a vida com ele e tal. E pode ser que por esse motivo, por essa existência dessa realidade alternativa, a série desemboque no filme do Doutor Estranho e que ele tenha que resolver alguma coisa originada na série. Entendi. Eu acho que o Visão não vai ressuscitar, ele vai existir numa realidade que a Wanda criou. E você vê, a gente imaginou, achou que o multiverso seria apresentado no filme do Homem-Aranha, porque era o que era dito no trailer, né? Sim. Mas a gente achou errado, otário. O multiverso no título tá aí, Doutor Estranho e o multiverso da loucura. E olha que louco, Doutor Estranho no multiverso da loucura é um título muito legal, é um título super interessante. E WandaVision parece título de, sabe assim, tipo, programa de auditório infantil com a tia Wanda. Muito legal. E pode ser Wanda e Visão, WandaVision ou WandaVision como a visão da Wanda, a visão do mundo ideal. As visões da Raven. As visões da Raven. Que também é da Disney, eu acho, vai fazer tudo sucesso, vai fazer um grosso sobre, inclusive. Mas a gente da Raven aparece na banda. É isso que tu falou, Henrique, que eu acho que faz o seu sentido. Na questão de ser um dos 50, assim, eu acho que é meio baseado naquela HQ recente deles, que é a visão, que é ele tentando ter uma vida normal, que é do King Valta. Eu lembro da capa, mas eu não lembro, assim, eu não lembro não, eu não li. Isso, aí tem uma porta, aí tem uma famíliazinha tradicional na frente. Família de margarina, da margarina. Família de margarina, que é meio isso, visão, tentando, meio que lidar com esses poderes que ele tem, que são enormes, que são gigantes, que podem fazer um estrago enorme. E aí ele tentando ter uma vida normal e claramente não conseguindo. É interessante é que realmente, se caminharem por esse lado aí que o Henrique falou, a gente pode ter a exploração de um lado da Wanda que a gente nunca viu, né? Essa feiticeira escarlate que a gente não viu e que é uma das personagens mais poderosas da Marvel e aí tá justificado a volta do visão e tá justificado também, né? A conexão com o filme do Doutor Estranho que vem em seguida realmente no dia 7 de maio de 2021. E eu ia até falar uma outra coisa e que isso pode justificar também de repente em uma dessas realidades paralelas que de repente podem acontecer a inexistência dos mutantes porque a feiticeira escarlate na dinastia M ela extermina os X-Men No More Mutants Isso, exatamente ela diz No More Mutants então ela acaba com a maioria dos X-Men então assim isso pode ter eles podem tentar abordar isso em uma das realidades pra argumentar e pra justificar o fato de que os X-Men nesse período todo nunca nunca estiveram lá Sim, exatamente É, tem muita coisa que vai dar pra explorar inclusive essa questão do ódio, né? dos mutantes e tal tem muita coisa ali que dá porque assim hoje em dia até isso se encaixaria porque hoje em dia se você pensar que o ódio e essa polarização e tal tá tão acentuada no mundo né? Então tipo você apresentar os mutantes e dar pra um personagem tipo um erro sabe? Vamos supor a feiticeira escarlate ela erra de alguma maneira com os humanos pronto já é motivo pra tipo não ninguém mais quer mutante ninguém quer pessoas super poderosas aqui e tal a gente odeia essas pessoas porque fizeram alguma grande cagada ali e tal e estaria justificado inclusive muito bem posicionado na história humana sabe? então acho que funciona bem e ela é uma personagem se for ver certinho na Marvel ela é uma das personagens que perdeu tudo porque os pais dela morreram que ela conta aí o irmão dela morreu aí o namorado dela morreu quer dizer ela tem os Vingadores lá como amigos mas ela perdeu todo mundo que ela amou ela perdeu o que a gente pode entender com isso Henrique? O problema é ela não é? Eu ainda acho que a interação dela com o Gavião Arqueiro é muito legal desde quando ela surge em Vingadores era de outro eu acho que a Elizabeth Olsen com o Jeremy Reiner tem uma coisa paterna sabe? Sim seria legal se ele aparecesse assim ele é o cara que traz uma bondade pra ela é pode ser que apareça porque a produção deve ser junto até porque ele também tem a série dele vai ter a série do Gavião Arqueiro exatamente da história por favor welcome to stage Natalie Portman bom daí na primavera de 2021 nos Estados Unidos a gente vai ter a estreia de Loki a série que vai passar na Disney Plus vai acompanhar aquele Loki daquela realidade alternativa que acabou escapando com o Tesseract em Vingadores Ultimato e aí a gente tem a volta do Tom Hildeston no personagem que foi o grande personagem dele dentro do universo Marvel e que é inclusive um personagem muito querido pelos fãs pelos Marvettes e tal é e que é um motivo pra ele estar voltando sim eu fico imaginando o debate entre os roteiristas os produtores o Kevin Feige lá falando gente o Loki tem que morrer pra essa história andar mas ele não pode morrer porque todo mundo gosta dele daí falaram não vamos criar uma realidade paralela e aí não sei se vocês concordam eu vou já até me adiantar com a outra ideia outra série da Marvel que a gente vai falar depois que é esse o Arif que é tipo que vem em seguida e se na verdade esse Loki vai ser um grande o Arif ou não pode ser o que aconteceria se o Loki fugisse o que aconteceu a hora que eu tava seguindo o Ultimato a hora que o Loki pega o Tesseract e some caralho isso daí vai dar merda e daí não tem tipo uma conclusão disso no Ultimato né exato não e tava na cara né que a gente ia ter alguma coisa desse tipo cara eu fico impressionado realmente como que a Marvel conseguiu ir fazer essas sabe essas pequenas conexões que vão desenrolando sabe o Kevin Feige devia ser Colt cara e olha que loucura como o Loki foge com aquele Tesseract o Capitão América e o Homem de Ferro voltam ainda mais no tempo pra pegar o Tesseract lá o Homem de Ferro encontra o pai dele tudo mais lembram no filme sim então aquela realidade lá que o o Loki pegou o Tesseract e fugiu ela não sumiu depois porque o Capitão América devolve o Tesseract ali e devolve a Joia da Mente no Cetro mas aquele Tesseract daquela realidade realmente sumiu sumiu é exatamente olha que doideira então justifica até porque falou ah se o Capitão América vai devolver todas as joias aquelas realidades vão sumindo e vai ficar só a realidade que a gente sempre acompanha nos filmes mas tem até tipo uma justificativa porque o Loki alternativo não sumiu no final de Ultimato exato e a volta dele né meio viaja no tempo deve ser tipo umas aventuras dele na década de 50 na década de tal sabe eu não sei se ele vai para outros planetas não tem ideia qualquer coisa como é o logo do filme pegaram várias e já destacaram ali deve ser isso é um monte de coisa doida né o logo é cada letra é cada letra é um elemento diferente exatamente eu só não sei se vai ter essa questão de viagem de tempo Henrique porque o Loki não viaja no tempo ele só se teletransporta ele viaja no espaço em as dimensões na verdade é ele nunca viajou no tempo eu acho que ficaria não sei se vocês concordam é que eu tenho dificuldade para entender essas coisas de linha do tempo que o Henrique estava falando eu viajei aqui na maionese e estava imaginando como que poderia ser interessante se meio que um grande vilão uma grande dificuldade dele seja não poder passar pela linha do tempo que ele da qual ele saiu não faz sentido isso porque se ele passa se ele volta para aquele lugar lá aquele essa pedra volta para a linha e daí ele perde a situação que ele está ou nada a ver nossa Dani eu estou achando que não faz o menor sentido isso então esquece então está tudo bem então está tudo bem eu fiquei pensando assim se ele volta para a realidade para a linha do tempo para a realidade que a gente viu nos filmes até agora é como se ela será que voltasse para o espaço dele não é isso? não é assim ele está no tempo dele esquece viagem do tempo a única coisa da questão espero que nunca inventem com a máquina do tempo não olha é só você pensar assim a única questão que envolve viagem no tempo é a justificativa de existir um Loki uma série do Loki é essa a única justificativa porque assim o Loki em si ele está no tempo dele ele só vai se teletransportar para um outro universo para outro planeta sei lá o que é que ele já faz normalmente e ele não vai viajar no tempo tipo o Loki não viaja no tempo a viagem no tempo foi introduzida lá o Tesseract você quer dizer né é o Tesseract e o Loki também não o Loki nunca fez lá alguma coisa e viajou no tempo a gente nunca viu isso a gente não sabe se o Tesseract teria esse poder né não mas isso nunca foi dito é isso nunca foi dito é exatamente então teoricamente não não tem nada de viagem do tempo então imagina que o Loki estava lá caminhando pegou o Tesseract desapareceu apareceu em outro lugar e vai continuar a história dele ali então não tem nada a ver com linha do tempo entendeu é isso é deve ser ele tipo em vários mundos paralelos é outros planetas exato exato aquilo que a gente já viu inclusive nos filmes do Thor né que a gente tinha visto lá a gente vai ver agora e até né como a gente estava falando aqui essa questão da série seguinte aí né que vai surgir esse what if né que a Marvel anunciou é um grande ponto de interrogação na verdade né porque assim inclusive tem no título é é é um desenho né é uma série vai ser um desenho é um desenho animado é um desenho é mas eu acho interessante porque vai talvez o what if seja algo justamente descolado de todo o restante da teia que a Marvel tá construindo entendeu o what if seja uma coisa que não não vai se encaixar com nada mas acho que é essa ideia é tipo ser só essa coisa do ah e se assim o legal é que eles vão usar os atores mesmo né tipo todos os personagens que forem aparecendo eles vão usar os atores dos filmes pra dublarem né sim é tipo assim o primeiro episódio é e se ao invés do Steve Rogers ter tomado o Soro do Super Soldado a Peggy Carter tivesse tomado o Soro do Super aí ela seria a Capitão América entendeu aí vai ser os mesmos atores aí tipo ah é tal ah e se sei lá o que e se o Loki pegasse o Mihonir como seria o Loki com o martelo do Thor deve ser umas coisas assim entendeu porque essa essa what if sempre foi meio mundos alternativos mais comédia entendeu eram revistinhas mais engraçadinhas e tal não sei posso estar enganado mas falaram que teria uma ou talvez tenha sido dos quadrinhos não sei se necessariamente vai ter na animação que seria tipo se o Capitão América não tivesse tomado o Soro mas tivesse ganhado um uniforme lá do Stark né um uniforme super poderoso e tal então ele continuaria sendo o Capitão América mas ele não ia ter a força física ele ia ter que depender de uma armadura então coisas desse tipo sim é eu acho que vai ser a coisa mais mais desconectada mesmo do restante do universo e eu tenho a impressão que vai ser justamente assim pra pra descontrair né pros fãs tipo mesmo assim acho que vai ser muito difícil que faça sucesso com um grande público entendeu inclusive eu tenho assim eu acho que também não deixa de ser uma tendência e uma aposta da Disney quando ela faz as séries no Disney Plus ela tá dando material pros fãs né tá dando entregando coisa pra quem gosta e entendendo que isso vai ser um nicho que vai se formar em vez de tentar repetir coisas grandiosas porque o grande público não grande assim claro é muito difícil determinar o que é grande público mas acho que vai ter uma grande quantidade de pessoas que vai ver os filmes no cinema como já vê mas não vai se importar com as séries entendeu é até porque como as séries vão se passar no Disney Plus você necessariamente vai ter que assumir uma assinatura com os caras né aí você já cria uma barreira de entrada ali realmente porque tipo filme você ainda vai é um evento né você chega lá senta assiste o filme come sua pipoca e tal leva uma pessoa junto e tal é um evento um passeio e tal tem outras características agora no caso de você pô eu pra eu conseguir acompanhar a série eu vou ter que assinar um plano aqui vou ter que ficar com esse negócio sabe aí tudo bem vai ter várias coisas lá mas tipo eu já vou ter a Netflix vou ter mais esse então tipo já é uma é um empecilho né então realmente não necessariamente as pessoas vão conseguir acompanhar essas séries por isso que eu acho que eles vão ter que trabalhar de uma maneira que os filmes sejam conduzidos de forma independente mas que tenham referências pontuais ali nas séries pra conseguir fechar realmente tudo né eles vão encaixar é mas assim não é impossível você transformar hoje em dia uma série num evento né Game of Thrones tá aí pra mostrar isso é verdade mas assim já pensou se a Disney nem conseguir fazer isso com essas séries seria assim um negócio eu não saberia nem explicar porque até porque ele tá pegando como é que posso dizer elementos personagens que são desconhecidos da maioria das pessoas e tá apostando neles em séries assim e isso ser um grande evento das pessoas até porque eu não sei como é que ela vai funcionar a dinâmica dela por exemplo de como ela vai soltar se vai soltar tudo junto ou vai soltar um por semana ou vai soltar de duas partes então assim isso a mecânica do funcionamento a gente também não entende né a gente não sabe a gente tá só especulando mas assim você já pensou se ela faz isso por exemplo sei lá todo domingo a gente vai lançar o episódio dos eternos e aí ele dialoga diretamente com sei lá um filme X e aí não sei até que ponto esse filme X tá fazendo muito sucesso vai dar muita gente também e as pessoas vão se reunir e vão fazer rateio da conta etc assim eu acho que isso vai medir bastante além de ser importante pra indústria em termos da cultura pop mas eu acho também em termos de economia a gente teve Game of Thrones mudou o status que a gente tinha de série de TV talvez a Disney venha com essa mesma pegada talvez consiga ou também não é pode ser e fora que a gente também tem que ver quantos episódios vão ter porque por exemplo o Falcão e o Soldado Invernal vocês comentaram que vai ter tipo seis episódios seis é vai ser uma minissérie acho que todas vão ter a do Loki também tá prevista pra ter seis é e também tem uma questão de duração também né sim porque por exemplo a Netflix ela faz episódios às vezes de uma hora e meia uma hora uma hora e dez às vezes de quarenta cinquenta minutos assim é um negócio que é muito instável e isso querendo ou não por exemplo pra mim que não tenho mais tanto tempo assim é um fator muito interessante do que assistir ou não hoje em dia além assim um fator um critério após a qualidade claro exatamente e outra coisa tá pra ter a D23 né que é o evento da Disney mesmo e ela já anunciou que vai falar mais do Disney Plus vai falar mais da Marvel quer dizer pode ser que tenha mais filmes da fase 4 pode ser que tenha não eu acredito que sim até porque eu acho que o Pantera Negra tá em produção o Pantera Negra 2 da Capitã Marvel 2 então eles não anunciaram ainda eu acredito que eles vão ficar mais pro fim sim mas com certeza na D23 eles precisam dar um norte pra esses filmes sim aliás a D23 a D23 pra 5 filmes o contrato pra mais 5 então assim caramba eles precisam ser ir ela nesses filmes e até dar um dar um feedback de quantas estão esses filmes né porque eles estão trazendo nesse primeiro bloco que eles trouxeram na Comic Con apenas os personagens novos mas assim e roupagens novas de personagens antigos mas e os e os que a gente eles precisam ter elementos que estejam no outro pra fazer trançado nesse então eles precisam acho que dar satisfação indicar desse personagem então posso estar viajando aqui mas eu tava vendo pelo que eu li esses filmes vão se enquadrar no que eles vão chamar de fase 5 entendeu então o que eu imagino que pode ser que eles encavalem a fase 4 na fase 5 do tipo final de 2021 já vai ter filme da fase 5 sabe ou tanto faz o nome da fase mas eles talvez façam isso mas a impressão que eu tenho que a gente tá com quantos filmes em 2020 por enquanto dois né por enquanto só sim dois então eu imagino que vai ser tipo e aí em 2021 a gente tem o Shang-Chi o Doutor Estranho e o Thor certo em 2021 então a gente tem dois filmes pra 2020 três pra 2021 aí assim a grande dúvida que fica no momento é esses filmes se forem fase 5 ou não já vai ter mais algum em 2020 pra vir ou de repente talvez eles venham só em 2022 entendeu então eles vão dar um tempinho aí esse tempo de fase 4 além desses personagens que ou a gente vai bater saudade ou a gente vai enfim esses personagens que né vão estar abrindo os horizontes da Marvel né pra outros personagens e tal pra outras realidades como o multiverso os eternos etc pra daí vir com a fase 5 que seja em 2022 com esses filmes que a gente já conhece então é tipo como se a gente tivesse dois anos de respiro entre aspas nesses personagens talvez seja até uma estratégia pra eles garantirem que as pessoas vão ter tempo de descansar entendeu ou então talvez pode ter um tiro no pé mas assim das pessoas por exemplo acabarem esfriando esse tesão que tá acontecendo de Pantera Negra e de Capitã Mami que fizeram muito sucesso pode ser que daqui a sei lá três anos quando eles forem lançados três ou quatro anos já não tenha mais esse tanto apelo porque assim o público já mudou o gosto já mudou a gente vai ter outras referências a gente vai ter outros padrões de qualidade eu não sei se esses personagens ainda vão se sustentar sem passar um hiato tão grande entretanto eu acho o seguinte eu acho que dois anos para fazer quatro da Marvel eu acho muito pouco tempo pensando nos que já passaram eu acho que dois anos é muito pouco e pensando também numa questão de retrospecto desde que a Disney instaurou a Davis 3 ela vem fodando e dosando o que ela fala na Comic Con e ela por uma questão lógica até porque é um evento dela ela sempre via de regra está trazendo lançamentos mais bombásticos na própria então eu acho que vai vir uma coisa assim incrível se as pessoas ficaram muito empolgadas embora eu não muito mas assim as pessoas ficaram muito empolgadas com esse eu acredito que vai vir uma surpresa muito grande na D23 ah com certeza vai vir é não e outra e é bem isso tipo o que eu falei se eles eles podem justamente encavalar né então fazer uma suposta fase 5 o que seja e encavalar só que daí você vai ter 4 filmes por ano entendeu só da Marvel nos cinemas mais Star Wars não estou falando só da Marvel entendeu tipo 4 filmes de um mesmo estúdio e do mesmo universo num ano eu acho que é muita coisa agora enfim 2020 a gente só tem 2 né então mas por exemplo tá tudo bem Homem-Aranha 3 ainda está pode ser para 2021 ou para mais eu também concordo com o que você falou né deles não darem respiro não perderem a oportunidade um Pantera Negra o segundo não sei é porque eles ainda tem algumas algumas datas abertas aí né então realmente o próprio Kevin Feige ele falou nesse anúncio da fase 4 que não eles tem tanta coisa que já estão tem coisa em produção tem coisa que eles estão planejando e tal que na verdade eles deram essa primeira pincelada né do que vai vir então a gente vai ter muitas coisas e vai ter muita coisa nova e vai ter coisa que vai vai dar continuidade realmente porque a Marvel vai continuar fazendo essa roda girar só pra gente concluir aqui a gente tem ainda em 2021 né a gente vai ter também a série do Gavião Arqueiro que vai ter a volta do Jeremy Renner como o Clint né o Clint Barton e aí ainda não tem muitos detalhes sobre a trama e tal mas o que se sabe é que a personagem a Kate Bishop ela vai estar presente né e provavelmente ela vai depois ser treinada e tal pra daí ela sumir também o manto da Gaviã Arqueira então assim e por último né em novembro daí 2021 tem o Thor que a gente já falou aqui lá com a Natalie Portman e tudo mais o que eu queria só dizer uma grande conclusão assim que eu sinto pelo menos é que essa nova fase da Marvel pra mim ela é uma fase de reconstrução realmente ela vai introduzir novos personagens pra gente e a gente tá vendo também essa questão de transição né personagens que estão passando seus mantos pra outros personagens a gente tá vendo construção de novos grupos núcleos de heróis ainda tem a questão dos mutantes que eles ainda não explicaram mas já falaram que tá sendo produzido tem muita coisa que ainda vai ser feita o próprio Quarteto Fantástico o Quarteto Fantástico exatamente nominalmente o Kevin Feige já avisou né no próprio San Diego como é que ele falou ainda não deu tempo de falar do Quarteto Fantástico e dos mutantes né quer dizer já tem planos andando já né então assim tem muita coisa que a Marvel tá produzindo e eu acho que é importante a gente ficar de olho nisso nesse movimento da Disney da Marvel e tal porque é uma fábrica de fazer dinheiro então assim a gente pode reclamar da fórmula Marvel da gente tá sempre mais ou menos ali próximo né eles estarem apresentando pra gente sempre mais ou menos os mesmos formatos de filmes e tal mas assim todas as vezes que eles trazem uma roupagem nova que eles apresentam um personagem novo que eles iniciam uma nova fase é uma injeção de ânimo nos fãs é a galera sabe pegando lá pagando o seu plano de assinatura pra um Disney Plus tá tudo casado tá tudo orquestrado pra que a Disney continue escalonando o seu negócio pra que ela continue crescendo como empresa e tal o mais importante da nossa parte é que a gente tenha os olhos críticos pra isso né por isso até que a gente comentou aqui sobre Thor a gente falou sobre a Viúva Negra e tal é legal da gente ver que a Marvel nessa fase 4 ela tá abrindo mais o leque pra questão de diversidade ela tá né buscando um pouco mais isso vai trazer novas personagens com novos novos rostos ali pra gente e tal então eu acho importante a gente observar esse tipo de coisa mas sem dúvida a gente manter o pé firme ali exigindo sempre uma qualidade alta e esse planejamento sempre muito bem afiado porque é isso que fez a Marvel ter aí o maior número possível em termos financeiros com seus filmes ela ser a maior franquia de todos os tempos e tal porque é muito bem amarradinho tudo lá apesar de você ter dentro desse caminho filmes bons filmes ruins e tal mas ela continua escalonando então assim eu sinceramente não fiquei tão empolgado porque eu já tô numa fase mais cansado de filme de super herói mas eu confesso também que quando eu vejo assim tipo ah pô vai ter um filme que vai ter artes marciais vai ter um outro filme que vai me apresentar de repente por um novo tipo de poderes seres celestiais não sei o que que eu vou conhecer e tal aí eu fico mais empolgado porque eu quero ver coisas novas sabe é mais ou menos o sentimento que eu tive ali com um doutor estranho e tal quando eles fizeram aquela coisa de torcer tudo aquilo ali eu achei tão legal sabe da gente ver então vamos ver né vamos ver o que eles vão trazer pra gente o importante é trabalhar porque vai ter que ter dinheiro gente porque vai ter que pagar streaming vai ter que pagar cinema a gente tem que manter essa indústria aí e ver filme brasileiro entre um e outro tá é por favor por favor melhor coisa melhor fórmula e assim que sair as informações lá da E23 a gente cria post e tal vai tá tudo no site é isso aí só isso dicas para a sua semana no plano detalhe plano detalhe da semana aquele momento aqui pra gente dar né aquelas dicas pra você curtir melhor a sua semana e aproveitar pra assistir fazer coisas diferentes aí que a gente vai sugerir aqui pra vocês dessa vez eu vou começar o plano detalhe e eu vou trazer dois planos detalhes pra vocês o primeiro é um repeteco porque eu já tinha dado esse plano detalhe um tempo atrás eu ainda não tinha acabado e agora eu tô no finalzinho e é uma série que tá passando na Netflix olha aí o que eu tô fazendo vim falar de Disney Plus e tô sugerindo assistir algo na Netflix mas é o seguinte eu tenho uma série na Netflix que se chama One Strange Rock eu já tinha falado uma vez dessa série é uma série da National Geographic e ela é apresentada pelo Will Smith e o propósito da série que é uma série documental e tal é explicar como é que o nosso mundo funciona e eu tô também agora numa fase mais tô olhando muito pra essa parte ambientalista é sabe tô com meu olhar muito atento pra esse tipo de coisa e eu acho essa série tão importante porque cara quando você assiste a série e você entende como que o mundo funciona você fica encantado como as coisas elas tem toda uma sincronia sabe como tudo ali funciona do jeito que tem que funcionar na hora que tem que funcionar então é impressionante assim como você consegue admirar muito mais o nosso mundo do que do que antes assim porque você entende o seu funcionamento então eu vi um episódio recente que ele fala sobre o sol como que o sol ajuda a terra a se manter e como a terra também se protege do sol e aí a gente tem todo um mecanismo como que o sol agride a terra com calor com luz com intensidade e tal e aí a gente vai pegar pelas mãos de astronautas que passaram vários dias no espaço e tal e eles vão explicar pra gente como que a terra se defende do sol a questão da camada de ozônio o que que é a camada de ozônio e tal e eles vão bater na questão do CO2 que hoje em dia o nosso grande problema no mundo é o CO2 porque enquanto a gente tá conseguindo curar a camada de ozônio por conta de medidas que o acordo lá de Paris teve e tal da gente reduzir poluentes essas coisas agora a gente tem o problema da emissão do CO2 ela contribui pro aquecimento então assim a gente foi dado um prazo até 2030 pra gente tentar diminuir a quantidade de CO2 que a gente produz porque se a gente não diminuir a partir de 2030 os danos vão ser irreversíveis então a gente precisa diminuir a quantidade de produção de CO2 então a gente tem que andar menos de carro a gente precisa usar outro tipo de transporte a gente precisa se modernizar nesse sentido e é muito importante a gente ter essa consciência porque a gente tá falando de 2030 2030 é amanhã é amanhã então vamos ter essa consciência entendeu e eu acho que é importante a gente conhecer o nosso planeta então eu acho que One Strange Rock é imprescindível pra gente entender o nosso funcionamento e começar a mudar a nossa mentalidade então fica aqui esse meu primeiro plano detalhe e o meu segundo plano detalhe é um filme que eu assisti recentemente que é A Mula o novo filme lá do Clint Eastwood que ele lançou agora em fevereiro de 2019 e é um filme que eu achei muito interessante assim primeiro porque o Clint Eastwood ele se coloca já como esse senhorzinho que ele é né o Clint Eastwood virou um velhinho mesmo assim e ele assume realmente esse papel afinal de contas o cara tá com 89 anos né então é realmente um senhor e o filme conta a história de um homem que tem esses quase 90 anos que tá passando por problemas financeiros ali e tal e ele aceita trabalhar com transporte de drogas pra um cartel mexicano e aí como ele é um senhor que dirige muito bem que é tranquilo que tem a rotina dele ali e tal ele faz esse transporte é um dinheiro fácil que ele consegue conforme ele vai recebendo esse dinheiro ele vai ajudando familiares e tal só que ao mesmo tempo corre junto uma investigação de um agente do narcóticos né que é interpretado lá pelo Bradley Cooper então ele vai investigar até entender o que que tá acontecendo e o Clint Eastwood como essa mula né que fica levando lá as drogas e tal então é eu achei um filme muito legal porque ele aborda vários aspectos inclusive da velhice e o Clint Eastwood tá numa atuação ele tá sabe ele tá muito consolidado assim você percebe a facilidade a tranquilidade que ele faz os papéis ele começa de um jeito até meio canastrão assim depois ele vai sabe ele vai se intensificando naquele personagem assim eu gostei muito do filme achei que o Clint Eastwood realmente tá numa fase excelente assim espero que ele não pare de fazer filme até o dia de sua morte assim porque é incrível o quanto que esse cara consegue transportar a gente ainda pra dentro de um filme com história simples sabe porque não precisa de grandes efeitos nada é um drama uma questão ali que você vai construindo junto com ele ao decorrer do filme você não sabe direito pra onde vai como que o personagem dele vai sair dessa situação e é angustiante e ele tem essa interpretação dele que é uma interpretação pesada então fica a minha dica aqui pra Amula novo filme aí do Clint Eastwood eu acho Amula o melhor Clint Eastwood depois de Grantorino em muito tempo viu ó tá vendo tá vendo é eu acho que ele esse filme é top 3 Clint Eastwood pós-moderno é eu também achei eu achei incrível então fica aí essas duas dicas One Strange Rock pra você criar consciência e Amula pra você ver um cara no auge da sua forma dentro do cinema atuando e tal com tanta história no cinema vale muito a pena foram essas minhas duas dicas Nathalie traz você então plano detalhe pra gente aí pra gente aproveitar melhor essa semana bom gente então meu plano detalhe é um filme que passou despercebido no cinema pela maioria das pessoas nem sei se vocês viram também mas é Fora de Série o filme da Olivia Wilde na verdade o nome dele em inglês é Booksmart e é que foi traduzido pra Fora de Série e conta a história de duas garotas que são extremamente esforçadas no ensino médio e que decidem compensar o tempo delas perdido estudando muito desses quatro anos em uma única noite seria a noite uma noite antes da formatura e aí como é que eu posso dizer é um filme que assim nossa ele eu acho que ele quebra muitos paradoxos e muitos muitos arquétipos de adolescente norte-americano que a gente tem sabe e é um filme que eu acho que ele tem um discurso muito poderoso sobre amizades e eu acho que ele traz uma visão meio de baixo pra cima e que é desconstruída nisso porque são meninas que as atrizes é a Benny Feldstein que é a menina que faz que é a coleguinha de Lady Bird vocês sabem aquela que é gordinha sei, sei, sei pronto que ela é não sei se vocês sabem mas ela é irmã do Jonah Hill ah, não sabia não irmã do Jonah Hill extremamente talentosa essa menina e tem a Kathleen Denver que faz a a outra protagonista então elas saem numa noite e encontram várias desventuras e tal e elas é bacana como ele trata essa inabilidade como a diretora trata essa inabilidade dela com coisas cotidianas e eu acho isso bacana porque assim porque elas aprenderam tanto a vida acadêmica em termos de ensino médio pra tentar passar numa universidade conceituada e tal que aí elas elas tem o jogo de cintura social sabe elas não sabem muito bem como interagir não sabem muito bem como estar numa festa como beber enquanto beber como é que faz pra ficar com com alguém sabe e é muito bacana e eu acho que ele tem uma mensagem incrível que eu não vou dizer aqui o que é mas é uma mensagem que eu acho que poucos filmes pra adolescente trazem isso sabe uma coisa meio assim pisa no freio que tá tudo bem você também não precisa se matar de estudar você é jovem você precisa curtir sua vida e esse filme daqui a alguns anos eu acho que ele vai ser um marco na filmografia de filmes adolescentes assim até um coming of age um pouco assim meio high school sabe por exemplo como foi as patricinhas de Beverly Hills nos anos 90 e como foi Mean Girls nos anos 2000 eu acho que esse filme tem tudo pra ser divisor de águas assim eu acho que ele tem um marco eu acho que ele vai ser um filme extremamente cultuado daqui a um tempo por essas pessoas que por exemplo hoje tem 15, 16, 17 anos que estão passando por essa fase porque esse filme é de extrema qualidade e é o filme de estreia da Olivia Wilders mas assim é lindo ele é bem filmado é bem atuado é bem dirigido a trilha sonora maravilhosa inclusive tá no Spotify também já fica a indicação também e é isso assim eu assisti o filme saí emocionado saí realizado é um filme que quebra estereótipos vale muito a pena que demais que demais sensacional então links vão estar aqui no post lembrando você que tá ouvindo a gente clica lá no link aí você já consegue ver tudo que o pessoal tá indicando aqui Henrique o que você trouxe de plano detalhe pra gente eu trouxe um plano detalhe duplo duplo mas ele é do mesmo autor é do Neil Gaiman que é um dos padrinistas mais escritores mais famosos e únicos né eu ia dizer peculiar eu vou dizer únicos do mundo né então o primeiro é uma série da Amazon Prime eu não sei se alguém já falou aqui mas chama Good Omens ou Belas Maldições ou Maldições do Bem digamos assim uma série curtinha seis episódios apenas de cinquenta e poucos minutos e é estrelada pelo Michael Sheen e pelo David Tennant e nada mais é do que uma amizade entre um anjo e um demônio então o Michael Sheen faz o papel do Aziraphale e o David Tennant faz o papel do demônio Crowley e eles tem essa amizade que vai passando ao longo da história da humanidade e aí quando surge o anticristo nasce o anticristo e ele vira um adolescente vai ter o apocalipse eles querem evitar o apocalipse porque eles gostam das coisas da terra né por exemplo é uma série britânica tem um humor britânico então por exemplo o Crowley que é o demônio ele só ouve Queen basicamente toda trilha sonora da série são músicas do Queen o que é muito legal sim sim então eles querem evitar o apocalipse e tem um elenco muito bom elenco de apoio por exemplo o arcanjo Gabriel é o John Han que interpreta o ator principal do Mad Men a voz de Deus quem faz a gente não vê Deus nem o demônio a gente só ouve a voz Deus quem interpreta é a Francis McDormand demônio é o Benedict Cumberbatch e é muito muito divertido era um humor britânico um humorzinho um pouco diferente do que a gente tá acostumado mas os dois eles têm sabe eles têm um jeitinho que muita gente de cara já chipou os dois como um casal e é uma uma amizade assim muito legal o David Tennant pra quem assistiu Jessica Jones ele é a melhor coisa do Jessica Jones porque ele ele fazia o vilão e ele ele tem uma lábia sabe ele tem uma voz que te envolve e o Michael Sheen tem aquele jeito meio assustadinho dele então é aquele é o demônio falando no ouvido do anjo mas o anjo faz o demônio fazer boas ações também e eles tem que ficar se explicando ou no céu ou no inferno porque que eles fizeram isso porque que eles fizeram aquilo é muito engraçado e é curtinha mesmo é seis episódios só legal legal outra coisa do Neil Gaiman que eu quero indicar no segundo plano detalhe é que a gente falou bastante dos eternos e uma das principais histórias de retorno dos eternos é uma história do Neil Gaiman é escrita por ele e com os desenhos do John Romita Jr John Romita Jr é filho do John Romita que foi um dos maiores quadrinistas da histórias em quadrinhos da Marvel e até remete também ao próprio Jack Kirby que é um dos maiores quadrinistas também então se vocês procurarem a Salvat tinha lançado um monte de encadernado da Marvel tem lá Os Eternos essa história do Neil Gaiman com desenhos do John Romita Jr é um bom ponto de partida pra quem quiser ler alguma coisa dos eternos eu mesmo preciso encomendar e comprar sensacional cara sensacional e aí Dani pra fechar aí o plano detalhe do podcast 330 o que você trouxe pra gente? eu trouxe só um plano detalhe um? um só uma dica você deixou a gente mal acostumado mal acostumado você me deixou é que eu sei lá eu não vi tantas coisas e tal eu falei que essa vez eu vou dar um só pra economizar pra ter pros próximos porque toda semana às vezes nem sempre a gente dá conta de ver tantas coisas mas eu vou indicar um documentário que foi até citado lá na entrevista com a Denise Fraga que a gente fez e que quando foi citado que ela participa do documentário eu achei ele e falei nossa quero ver e tal e tava na minha lista e vi e ele é muito bom ele é bem simples ele é bem tipo pessoas falando basicamente sobre a arte em geral o nome do documentário é A Vida Não Basta e ele conta basicamente ele entrevista a Denise Fraga o Ferreira Goulart o Gabriel Bá e o Fabio Mundo e o Gabriel Bá que são os quadrinistas o Milton Raton e outras muitas outras pessoas artistas tem o Toquinho enfim eu gostei bastante ele é bem rápido de assistir você tem no Vimeo pra assistir à vontade ele é bem reflexivo pra você pensar sobre a arte sobre o que é a arte por que se produz arte por que a gente faz por que as pessoas sentem essa urgência de dizer as coisas e de produzir e ele é enfim eu achei uma coisa bem gostosa de assistir então acho que vale a pena vale muito a pena pra quem estiver refletindo sobre a arte eu acho bem legal bem interessante bem gostoso chegando no final do podcast podcast animação 330 falamos aqui sobre essa nova fase da Marvel fase que se inicia agora já com as expectativas começam a crescer a galera já começa a olhar com aquela vontade de saber o que a Marvel vai trazer pra gente se vai ser uma coisa boa se vai ser uma coisa ruim e tal e a gente teve aqui a presença da Nathalie e do Henrique pra ajudar a gente a analisar essa nova fase da Marvel barra Disney então Nathalie primeiro de tudo gostaria de agradecer sua presença aqui com a gente mais uma vez você aturando aqui as baboseiras que a gente fala e gostaria que você deixasse de novo um convite pra galera ir lá acompanhar seu trabalho no Scrocríticas pessoal eu que agradeço o convite sempre já falei se me quiser aqui toda semana eu tô igual até você sabe que eu sou fã do trabalho de vocês até quando eu não assisto por exemplo vocês lançam podcast eu não tenho visto o filme eu vejo o filme pra poder ouvir o podcast e eu sou completamente fã de podcast e sobretudo de vocês que bom obrigado eu falo de cinema lá no Scrocríticas no site www.scrocríticas.com.br e também no Instagram que é cedrão.com barra Scrocríticas e lá a gente fala de filmes diversos e séries diversas todos os estilos todos os diretores todos os tempos de duração de festivais ou blockbusters ou filmes que são sul-coreanos que só passaram num festival no Líbano se a gente assistir a gente faz igual e aí a gente tá lá sempre fazendo essa troca de uma forma ácida e feminista sempre é isso gente muito obrigada e vamos esperar aí a D24 pra saber o que vai rolar mais das surpresas que a Disney nos reserva é isso aí isso aí demais valeu Henrique também pela sua participação é sempre muito preciso nas suas análises então muito obrigado e também deixo um convite pra galera ir lá acompanhar seus textos maravilha Rafa obrigado por me convidar de novo e eu tô sempre no site podem ir lá ver críticas artigos trailers quem quiser pode me seguir no Instagram também no Facebook que eu aceito todo mundo e fico esperando o próximo convite maravilha Dan tá aí mais um podcast encerrado acho que chega agora vamos dar um tempo de Disney agora agora a gente vai falar de coisa séria né mas é isso não eu acho que o legal é isso a gente alternar temas alternar podcast temas pros podcasts a gente vai tentar alternar pra todo mundo que gosta disso quem quiser também comente aí que podcast vocês querem ouvir que vocês sugerem porque é sempre legal também receber essas indicações brigadão Nathalie brigadão Henrique brigadão Rafa e é isso em tempos de ódio a gente precisa aprender a ser mais a Marvel Jesus Cristo é isso aí o podcast em noção 330 fica por aqui e a gente se vê no próximo esse podcast foi editado pela isso aí design tudo isso é forma com função é design estratégico é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí